Fala, maninho, beleza? Seja muito bem-vindo à segunda aula da nossa Full Stack Week. E nessa semana, como vocês já sabem, a gente fez na aula passada o layout e a estrutura de bancos de dados de um aplicativo mais sistema de agendamento para salões, seja de beleza, seja masculino, unissex, não importa. Salões que tenham agendamentos. E a gente já prevê um monte de funcionalidades lá, cadastro de cliente, cadastro de colaboradores, horários, agenda, método de pagamento, split. Ficou muito, muito, muito massa mesmo o nosso projeto, tá? Se você não viu a aula anterior, pode ver essa aula até o final, não tem problema, mas depois corre para a aula anterior que você vai entender muita coisa do que a gente vai fazer aqui. Tranquilo? Antes de começar então essa segunda aula, eu já vou falar o que a gente vai fazer, eu quero fazer os pedidos que eu sempre faço. Eu sempre faço, mas é muito importante, eu preciso que você faça isso para me ajudar. Dá muito trabalho fazer um conteúdo de qualidade como esse, e sinceramente eu me sinto às vezes até um pouco desmotivado, porque a gente tem algumas views e tudo mais, sendo que eu sei que se vocês compartilhassem, se vocês me ajudassem, alcançaria bem mais pessoas esse conteúdo que a gente faz com tanto carinho. Então, por favor, seu Sérgio Jay, de alguma forma, seja com essa série, ou com a série do Driver X, do Pet Food, ou todos os vídeos, ou as outras séries que a gente fez aqui no canal, totalmente de graça, por favor, entra no grupo do nosso Discord, compartilha, pega esse link aqui, vai lá no Facebook, e cola nos grupos de Facebook de desenvolvimento para outras pessoas também terem acesso a esse conteúdo. Tranquilo? Se você quiser também, dá uma pausa aí no vídeo, tira uma selfie, e põe, e me marca lá no Instagram, é nesse arroba que está aqui, embaixo do meu vídeo, tá? Arroba Silvio Luiz Sampaio, que eu vou ter o prazer em responder a você, tranquilo? Eu vou até dar uma pausinha no vídeo agora, vou fazer uma pose, você pausa o vídeo, tira uma selfie e me marca lá, tranquilo? Aí, foi! Eu espero que você tenha feito, hein? Agora sim, vamos para a aula. O que a gente vai fazer nessa segunda aula? A gente vai começar a criar o back-end. Sim, nas outras séries que a gente fez anteriormente, eu sempre preferi começar pelo front-end, né? Depois do design, a gente faz o front-end, do Apple, do sistema, e depois o back-end. Mas como nessa série o back-end vai ter uma certa importância, ele vai ter uma certa complexidade a mais que o front-end, então eu vou dedicar duas aulas para o back-end. Eu vou separar, então, o back-end em duas aulas. Essa primeira aula, os conceitos iniciais, as primeiras rotas, os modos e tudo mais, a gente vai ter upload de arquivo com o Amazon AWS também, então vai ser muito legal. E na terceira aula, a gente vai falar sobre a parte de agendamento e cliente, tá? Essa parte é mais complexa, vai exigir uma série de cálculos, né? Eu vou explicar tudo passo a passo, então vai ser bem legal mesmo, e não se preocupe que vai dar tudo certo, tranquilo? Então, bora para a tela, vamos iniciar o nosso back-end. O que eu vou fazer? Eu estou com o meu VS Code aqui aberto, se você não conhece o VS Code, eu vou até abrir aqui, passo a passo para vocês no meu navegador, download VS Code. Eu acredito que todos vocês devam conhecer o VS Code, mas por via das dúvidas, eu vou até tomar uma água aqui enquanto carrega. se você tem Mac, para Mac, Windows, né? Etc, etc. VS Code, editor de código, tá? Eu gosto e eu utilizo aqui no VS Code, eu venho até aqui, nesses bloquinhos aqui, que são as extensões, eu utilizo várias extensões aqui, o Auto Close Tag, o Auto Rename Tag, eu uso esse Color Highlight aqui, que é para colocar as cores, quando eu coloco hexadecimal, deixar as coresinhas ali para mim. Eu uso o tema Drácula, tá? É demais esse tema, inclusive, recomendo demais usar. Eu uso também aqui o ESLint, eu uso algumas outras extensões, mas o que importa é aquilo lá mesmo, tá? É o tema, e Auto Close Tag, e Auto Rename Tag, e esse Color Highlight aqui, tá? Qualquer coisa eu falo outras extensões aí, conforme a gente for usando, tá? Mas a princípio é isso. Eu vou criar uma nova pasta, então, Open New Folder, tá? Eu vou vir aqui na minha desktop, tá cheio de coisa aqui na minha desktop, mas beleza, eu vou criar uma nova pasta aqui, chamado Salão na Mão, beleza? Salão na Mão, com traço, letra maiúscula, geralmente eu uso meus projetos assim, tranquilo. E aqui dentro, eu sempre tenho, geralmente, três pastas, tá? Essa é a estrutura que eu utilizo, três pastas. A primeira pasta, ela vai se chamar WS, WS, que é a pasta que a gente vai fazer, né? Web Service, ou API, como você quiser, mas eu gosto de WS, tá? Web Service. É aqui que vai ficar o nosso back-end. Na raiz também do projeto, eu crio mais duas pastas, que é a pasta web, onde fica, geralmente, o painel de controle, ou a versão web do aplicativo, né? E eu tenho uma terceira pasta, chamada app, tá? Então, eu sempre tenho essas três pastas no projeto, tá? E aí aqui, em WS, a gente vai começar a programar o nosso back-end, tá? Nosso Web Service. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui Command Shift P, ou se você estiver no Mac, Ctrl Shift P, tá? E eu vou digitar aqui, terminal. E aí tem esse Create New Integrated Terminal. É um terminal integrado no VS Code, tá? Eu posso usar também o Hyper, por exemplo, que é um terminal muito da hora, ou o próprio terminal nativo também posso, mas eu gosto aqui que já está na mão, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um npm, init, ou melhor, melhor, cdws, né? Entrei ali na pasta, npm, npm, init. Tranquilo? Ele vai iniciar um repositório para a gente aqui, daquele tipo que a gente precisa, né? Para trabalhar com os módulos, a node módulos e tudo mais, para a gente conseguir fazer o projeto, tá? Eu vou deixar enter, 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 o entry point, que é o arquivo principal, é o index.js, enter também, né? Eu só dou enter aqui, beleza? Dou ok, ele criou para a gente aqui um package.json, tá? Com tudo que a gente configurou ali, tá? Agora aqui na raiz, eu vou criar um arquivo chamado index.js, tranquilo? É nesse arquivo index.js que a gente vai fazer todas as configurações iniciais para levantar o nosso servidor, tá? O nosso web service. E eu já vou instalar algumas coisas aqui que eu utilizo quando eu vou criar o servidor básico do básico que eu preciso, tá? Então, eu vou colocar aqui, yarn, add. Se você não tem o yarn, tá? Eu só uso o npm para iniciar projeto, mas, assim, para instalar pacotes, para gerenciar pacotes, eu uso o yarn, tá? Então, você pode vir aqui, deixa eu colocar aqui, ó, yarn. É o npm install yarn, se eu não me engano, tá? Então, o yarn, ele é um pouco melhor que o npm em vários quesitos, ele é um gerenciador de pacotes, vai servir para a gente instalar e gerenciar as versões dos pacotes, eu gosto bastante, tá? Então, eu dou aqui, se você não tem o yarn instalado, é o npm install menos g yarn, se eu não me engano, tá? Mas, eu acho que tem aqui, em get started, aqui, installation, npm install menos g yarn, isso aí mesmo. Aí, você instala o yarn globalmente na máquina, não no projeto, tá? Global, é isso que o menos g significa, tá? Instalado o yarn, eu vou instalar algumas dependências que eu costumo utilizar aqui, tá? E yarn, add, e aí eu vou colocar aqui o express, o express, que é um framework, um framework para a gente montar servidores, tá? Web services mais fáceis com node, eu poderia montar com node puro, mas eu gosto bastante do express, tá? E eu vou instalar aqui também um carinha, já chamado morgan, 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 o morgan, ele vai servir para a gente conseguir visualizar as requisições, tá? Quando a gente ver as rotas, tá? Eu já vou explicar para vocês também como vai funcionar isso certinho, tranquilo? Enquanto instala aqui, eu vou tomar a minha aguinha, opa, deu algum problema aqui, é morgan, e tá, yarn at morgan, morgan com R, tá? Deixa eu ver se ele instalou aqui, não, não instalou, então vou voltar o comando aqui, morgan, agora sim, agora vai instalar, deixa ele instalar aqui, enquanto isso, aqui em WS eu vou criando as pastas que eu sempre crio também, tá? Então, em WS root eu vou criar uma pasta chamada src, onde vai ficar os sources, né? Os arquivos, digamos assim, tranquilo? E nesta pasta src, eu também tenho um padrão, tá? Então, new folder, eu tenho sempre models, onde eu vou guardar os meus models do banco de dados, tá? E eu tenho um new folder chamado routes, onde eu vou guardar as minhas rotas, e um new folder chamado services, onde eu guardo os arquivos de serviço, tranquilo? Então, ok, WS criado, dependências instaladas, agora aqui no index, eu vou começar a criar o nosso servidor básico, tá? Então, const, const, express, é igual a require, require, express, tranquilo? Deixa eu dar uma aumentada nessa letra aqui, de repente, eu vou pegar aqui, ctrl, shift, p, preferences, open json settings, aqui eu tenho font size, eu vou colocar 20, de repente, vamos ver, é, vou deixar 20, tá? Para ficar melhor para vocês visualizarem, tá? Esse settings.json aqui, ele está tudo configurado, tá? Gente, vocês podem configurar da maneira que vocês quiserem, de repente, eu até disponibilizo ele para vocês, se eu não me engano, eu até já disponibilizei isso lá no lab, tá? Então, lab.irmãemaisvelho.com.br, tem uma aula lá de VS Code, eu acho que quando eu disponibilizo esse meu settings.json, tá? Que é a configuração do VS Code, beleza? É, requisitei o Express aqui, se você não conhece essas expressões que eu estou fazendo aqui, é, require, const, etc, etc, eu tenho um curso inteiro, inteiro, totalmente gratuito aqui no YouTube, sobre back-end, tá? Com Node.js e MongoDB, e aí, especificamente sobre isso, passo a passo, completo, pessoal. Então, assiste essa aula, tem alguma dúvida, ficou, algumas lacunas e tudo mais, porque eu não posso explicar tudo nessa aula, vai lá depois e acessa, e também no lab.irmãemaisvelho.com.br, tem até os arquivos para você fazer o download para os seus estudos, tranquilo? Então, vamos lá. const express, igual a require express, então, eu estou requisitando o express, o express, e const, const app, que é a minha aplicação, é igual a express, e aí, eu estou invocando aqui o express, tranquilo? E aí, eu vou colocar aqui, const morgan, morgan, é igual a require morgan, tá? Que eu acabei de instalar, e eu vou fazer o seguinte, vou fazer o seguinte, app.listing, então, eu quero que o meu aplicativo escute, e aí, eu tenho aqui, o primeiro parâmetro é a porta, onde eu quero que o meu aplicativo escute, o meu web service, na porta 8000, eu sempre uso a porta 8000, porque a porta 3000, ela vai para o react, tá? Então, aqui na porta 8000, eu vou fazer o seguinte, eu vou declarar uma variável, aqui no express, app.set, set, e aí, eu dou o nome da variável, que eu vou chamar de port, e o valor dela, 8000, Se eu quiser mudar depois, eu mudo aqui, tá? E aí, eu pego aqui, o app.get, né? A variável que eu acabei de criar, Silvio, eu poderia colocar o 8000 direto aqui? Poderia, não tem problema, tá? Mas eu sempre uso o padrão, assim, porque é uma boa prática, e aí, depois, eu coloco uma função, que é um callback, quando ele começar a escutar, é só um console.log, para eu saber que, ok, o servidor foi iniciado, tá? Então, console, console.log, aqui, WS, ou melhor, vou colocar até em template string aqui, WS escutando, escutando na porta, e aí, eu coloco aqui na template string, o app.get, .get, port, tá? Então, ele vai me dar aqui, no console, quando escutar a porta, e aqui, eu vou falar para ele usar o Morgan também, né? Então, app.use, use, usa, o Morgan, aqui, tranquilo, usa, o Morgan, e aí, o Morgan, ele tem uma opção aqui, eu quero que o Morgan só funcione, quando for ambiente de desenvolvimento, tá? O node, ele tem uma variável interna, que a gente sabe, consegue descobrir se está em desenvolvimento, ou se está em produção, tá? E aí, eu vou dizer, que eu quero usar o Morgan somente, quando estiver em ambiente de desenvolvimento, tranquilo? Então, aqui, agora, se eu vier em package.json, eu posso fazer o seguinte, posso colocar aqui, em scripts, um novo script, chamado start, tá? Esse start, ele vai fazer o quê? node moon, tá? Index.js. O que que é o node moon? Node moon, eu já expliquei isso, várias e várias e várias vezes, no curso de node, em todas as séries, tá? O node moon, basicamente, ele vai servir, para ficar escutando, a nossa aplicação, node, tá? E toda vez que um arquivo for alterado, eu não preciso dar um control c no terminal, e executar de novo. O node moon, ele faz isso automaticamente, tá? Se você for fazer com node puro, você tem que pausar a aplicação, e rodar novamente. O node moon, ele serve para isso. Então, você instala aqui, npm install, menu g node moon, ou yarn add global, node moon, tá? E aí, node moon, o arquivo, tranquilo? E ele já vai fazer isso. E aqui, eu poderia rodar direto aqui no browser, isso aqui? Poderia, tá? Mas aí, eu coloquei um script aqui, que eu simplesmente faço o seguinte, yarn start. O que que é esse start? Ele vai procurar, aqui no meu package.json, um script que tenha, é, o nome de start. E aí, no final das contas, ele vai executar isso aqui para a gente, tá? Então, eu vou dar um yarn start aqui, WS escutando na porta 8000, tá? Então, já está funcionando. Se eu vier aqui no meu navegador, e der um localhost, 8000, olha só, ele já coloca aqui, cannot get barra, porque a gente está dando um get no barra, claro que essa rota não existe, mas já dá para ver que o servidor está funcionando, tá? na porta 8000 do seu localhost. Então, essa é a configuração mínima do mínimo, mínimo do mínimo, para rodar um servidor, tá? Um web service. Aqui eu vou colocar, é, que são middleware, middleware, aqui eu vou colocar, variables, tá? Variáveis e os middleware, e o que mais eu vou fazer? Agora eu vou trabalhar com banco de dados, né? A gente vai ter banco de dados, então vamos configurar esse cara. aqui em src, eu vou em new file, no root mesmo, tá? Eu vou colocar, na verdade, src não, aqui em ws, eu vou colocar assim, database, database.js. Então, arquivo de configuração do nosso banco de dados, tá? O que a gente vai fazer nesse arquivo? A gente vai conectar com o banco de dados. Sempre nas aulas, tá? Eu uso um banco de dados local, o MongoDB, tá? Então, se você não conhece o MongoDB, mongodb.com, é um banco de dados não relacional, trabalha com JSON, e ele tem uma, é, orientado a documentos, né? Digamos assim, e ele tem uma, uma camada em cima dele que é o Mongoose, o Mongoose. Ele é um módulo do Node, tá? Que permite a gente trabalhar com o MongoDB, ele não é um MongoDB, ele é uma camada em cima do MongoDB, só que a gente consegue ter muito mais agilidade com o JavaScript. Então, a gente acaba aí trabalhando com o banco de dados e JavaScript ao mesmo tempo. Cara, é muito, muito fácil mesmo pra conectar. Inclusive aqui, ó, você só dá um require no Mongoose e conecta com o seu banco de dados local. Se você já tem o MongoDB instalado, Database for Modern Applications, e se você ainda não conhece o MongoDB, eu tenho um curso exclusivo de MongoDB e Node aqui no canal de novo, tá? Ele dá alguns panoramas aqui e tudo mais, totalmente grátis se você for baixar na sua máquina, tá? Então, eu tenho aqui, ó, download MongoDB, tá? Eu tenho aqui MongoDB Community, Você vai baixar a versão da comunidade, tá? Você pode aqui, ó, eu quero a versão tal, plataforma, no meu caso é Mac, você pode escolher o Windows ou Linux, tá? E aí você faz o download e instala. É um passo a passo muito, muito simples mesmo, tá? Você pode instalar também via linha de comando, tá? Com o Home Braille, se eu não me engano, install MongoDB, eu acho que tem aqui esse Community Edition on Windows, aqui tem pra instalar no Windows, tá? Ele tem aqui um... Ele tem um .ez aqui no Windows, tá? No Mac, ele tem várias formas de instalar, ele tem como instalar via linha de comando com o Home Braille, tá? E também tem esse .tgz aqui que é um formato do Mac, tá? Então aí, pra instalar, você já tem vários, vários caminhos e se você tem dúvida, né? Vai lá na minha aula. Mas eu não vou usar o MongoDB local, eu vou usar o MongoDB em Cloud. Sim, gratuitamente em Cloud. Então você não precisa baixar nada no seu computador. O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui ao MongoDB atlas, tá? MongoDB atlas. E aí tem aqui, eu acho que é cloud.mongodb.com Mas eu vou vir aqui nesse MongoDB atlas database service, tá? Deixa eu ver aqui, eu tenho um sign-in aqui. Eu uso por um mais velho, tá? Essa conta, tá? Então eu pago, mas se eu não me engano você pode criar uma conta gratuita, tá? Eu vou log in into your account aqui, eu vou logar com a minha conta, tranquilo, do Gmail. Deixa eu carregar um pouquinho aqui. Ok. Logando, logando. Logando com a minha conta, beleza. beleza. Esse aqui é a... Eu tenho as minhas empresas, tá? Do irmão mais velho e do salão na mão, tá? Na verdade, os meus projetos, tá? Dentro de uma empresa que é o Silvio Sampaio, tá? Uma organização. Eu vou criar um outro projeto aqui, tá? Do zero pra vocês. Então, new project. New project. Deixa ele carregar aqui, deixa eu ver. Salão na mão. É... Dev, tá? Next. Eu posso setar membros aqui, tá lá lá, tá lá lá, eu vou criar o projeto. Ele vai criar, criando, criando, tranquilo. Ok, criei. Aí eu vou criar um novo cluster. O que que é um cluster, tá? Um cluster é um agrupamento de banco de dados. Por que que se criou o conceito de cluster e pra que serve o cluster? basicamente é pra aplicações de larga escala. Quando você tem que ter várias réplicas do banco de dados com os mesmos, com os mesmos dados sincronizados, tá? Em vários locais diferentes, em vários servidores diferentes. Porque quando um banco de dados atingir uma, uma, uma capacidade máxima, automaticamente esse cluster, ele vai usar os dados de um outro banco de dados, né? Pra servir o restante dos seus usuários. Então aí a gente já começa a falar de cloud, já começa a falar de outros conceitos mais avançados, mas que realmente você vai precisar e eu ensino isso lá no Bootcamp Fullstack, tá? Como fazer um servidor em cloud, como trabalhar em cloud, como construir aplicações de performance e de larga escala, tá? Mas dando só um panorama aqui pra vocês, tranquilo? Então eu vou vir aqui em build a cluster, tá? Eu vou aqui em free, ó. Clusters compartilhados, tá? É... Create a cluster, beleza? Eu posso escolher aqui AWS, Google Cloud ou Azure, tá? Eu vou escolher o AWS mesmo. Eu vou escolher aqui no norte da Virgínia, tranquilo. E eu vou escolher aqui, ó, Cluster Tire. Eu tenho aqui, ó, o M0 Sandbox Free Forever. Então, máximo de 500 conexões, tá? Blá, blá, blá. Máximo de 100 bancos de dados e 500 máximos conexões, tá? Então, collections, né? Na verdade. Então, eu posso ter no máximo 500 collections, tabelas, tá? E aqui tem algumas informações. Então, eu vou escolher esse Free Forever aqui. Beleza. Não preciso dessas configurações adicionais. E aqui eu vou colocar o nome do cluster. Cluster Dev, por exemplo, tá? Cluster Dev. Digamos que a gente queira ter um cluster de desenvolvimento dentro da nossa organização, né? Salão na mão Dev. E ele vai criar esse cluster aqui pra gente, tá? E aí, como que a gente se conecta? A gente pode ter vários bancos de dados aqui dentro, tá? Mas como a gente se conecta com o cluster, eu vou vir aqui nesses três pontinhos aqui. Ah, tem que esperar. Ele tá criando, tá? Ele tá criando o nosso cluster. A gente já volta aqui, então, tá? Vamos voltar lá pro nosso Visual Studio Code e vamos criar a estrutura pra já conectar com esse banco de dados, tá? Vou dar o Ctrl C aqui no WS e vou dar o Yarn Add Mongoose. Mongoose, tá? Com dois O's. E como a gente vai fazer? Como que é a estrutura padrão, tá, gente? Eu nunca faço do zero isso aqui. Eu sempre copio de um projeto pro outro porque é padrão, tá? Então, const Mongoose vai ser igual a require require Mongoose, tá? Tô requisitando Mongoose, tá? E aí, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte. Mongoose Mongoose.connect e aí, esse connect, ele pede aqui, ó, uma URI e algumas opções quando a gente vai se conectar, tá? Então, URI, eu vou colocar aqui, ó, const URI vai ser igual ao mais string de conexão que a gente já vai pegar. Vou colocar ela aqui, tá? E as opções, o que a gente vai passar de opções? Não vai passar nada, na real, porque não precisa, né? Eu posso fazer dessa forma aqui também, ó. Em vez de passar ela via um objeto, eu posso passar direto no Mongoose que é o que eu geralmente faço, tá? Mongoose 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 .7 E aí, eu passo o nome da opção e o valor, tá? Eu vou copiar umas opções aqui que eu já tenho, tá? Ó URL, parcer Algumas questões aqui, tá? Que eu sempre uso padrão nos meus projetos, tá? Ok E aí, aqui no connect eu vou colocar o seguinte .then Ele é uma promise, tá? Ele é uma promise Então, quando terminar quando terminar de conectar eu vou fazer o seguinte vou dar um console console.log dbs up por exemplo, tá? E catch quando der erro quando der problema vou dar um console.log no erro tá? Padrão Se você não entende de promise não entendeu o que eu fiz aqui nem aqui tem um curso de JavaScript do básico do zero ao avançado de graça aqui no YouTube lá no lab.com.br tranquilo? Vou avisar sempre que é pra vocês não esquecer Beleza Vamos ver como é que tá lá Tá criando ainda o sandbox aqui o nosso database ele tá configurado já tranquilo beleza agora o que que a gente vai começar a fazer eu vou começar a configurar aqui ó os nossos modos né então a gente fez na aula passada na aula passada aqui o draw draw.io os nossos o nosso o ml né que vai determinar como a gente vai opa deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui decidi later na verdade eu vou abrir aqui então file open from google drive eu tinha salvo ele lá no google drive drama mais velho deixa eu carregar aqui permitir authorize deixa ele pegar aqui files salão na mão eu vou selecionar esse cara aqui open open in this window vou abrir nesta janela tá então tá aqui o nosso o ml do sistema inteiro então a gente tem que traduzir isso aqui lá pro monguzi pros nossos models cada um desses é um model e agora tá bem facinho de fazer isso porque tá tudo relacionado aqui né então vamos começar pelo salão vamos começar pelo salão deixa eu dar um mais aqui salão e aí eu vou criar um model chamado salão lá então então model new file salão ponto j essa tá então pra você que não entende eu vou explicar rapidamente que é um model aqui tá o model é uma representação de uma tabela de uma tabela que a gente chama de collections tá quando a gente fala de não orientado de orientado ao documento tá não relacional então a tabela ela vai passar a se chamar collection o model é uma representação de quais dados e quais regras essa collection tá vai ter então é isso que a gente vai criar tá e qual é a estrutura de um model estrutura padrão de um model então const mongoose vai ser igual a require require mongoose tá vou requerer o mongoose e eu vou fazer o seguinte const esquema esquema na verdade const esquema vai ser igual a mongoose mongoose ponto esquema ponto esquema tranquilo e aí eu faço o seguinte const o nome do model que é salão vai ser igual a new esquema construtor estou criando um novo esquema tá a partir daqui e aí lá embaixo eu dou um module module ponto export vai ser igual mongoose mongoose ponto model vou exportar um model o nome do model vai ser salão com s maiúsculo tá salão e é basicamente o nome da tabela digamos assim e aí qual é a variável de esquema que eu quero passar para esse model é o salão a variável salão e aqui eu começo a colocar os campos e as validações daquele esquema esquema de dados então aqui o que a gente tem o object ID a gente nunca precisa colocar o underline ID então nome foto capa e-mail e senha começo a criar aqui normalmente nome vai ser string string tá nome foto capa foto string capa string e-mail e-mail string tá senha string string o que mais que eu posso ter aqui eu vou criar bem básico depois a gente altera tá pessoal é senha telefone e depois eu tenho endereço né telefone que é uma string tá string é texto se você não sabe esses tipos de dado que é uma string que é um number um object curso de javascript totalmente gratuito aqui no canal e no lab também tá e agora eu tenho o endereço que ele é um object tá não sei se vocês estão enxergando aí vou aumentar aqui ele é um object tá ele tem vários dados dentro dele então facinho gente endereco ele vai ter o que eu não preciso colocar que ele é um object tá poderia fazer assim ó object object tá simplesmente mas eu quero dizer o que tem dentro desse object tá então eu coloco um objeto literal aqui dentro tá e eu passo assim ó tem cidade uf cep número país então cidade cidade string uf string string cep string tá cidade uf cep cep número país então cep cep string aqui é vírgula tá cep número string país país string tá bem fácil mesmo bem tranquilo o que ele tá reclamando aqui foi só um delay então ó já definiu o objeto endereço tá com todos os campos dentro dele depois eu vou ter um deal aqui que eu vou guardar as coordenadas né então eu já sei que o deal a gente já pesquisou na aula passada quando a gente fez o levantamento de requisitos do projeto como guardar né o tipo de dado de coordenadas de uma forma que a gente consiga trabalhar com ele depois no próprio banco de dados a questão de distância a questão de geolocalização e tudo mais tá então eu preciso guardar um objeto deal por exemplo com um tipo né e o coordinate sendo um array tá então aqui deal tá tipo vai ser string string e coordinates vai ser um array tranquilo então olha só gente montamos a estrutura básica do nosso do nosso model o salão isso aqui já a gente já consegue fazer cadastro todas as operações de crude de pesquisa e tudo mais tá agora sim pra dar uma incrementada aqui eu quero alguns campos com o require obrigatório tá então o que eu vou fazer o nome é obrigatório tá então eu vou colocar um objeto aqui e aí o type em vez de eu colocar desta forma assim eu vou colocar aqui no objeto ó type type tá type vai ser string o tipo dele vai ser string e eu vou colocar o que mais aqui eu vou colocar um required required true tá pra dizer o seguinte ó quando não passar esse campo é não cadastra porque é obrigatório e eu posso passar mais que isso posso passar uma mensagem o próprio banco fazendo validações tá o próprio banco de dados fazendo validações eu fiz muito isso na aula do driver x no passado tá na FSW passado então se você quiser saber mais sobre isso vai lá então eu posso passar aqui no primeiro parâmetro true e no segundo uma mensagem tá nome é obrigatório tranquilo ok e aí eu vou copiar isso aqui foto não obrigatório capa e-mail é tá vou deixar só o nome e-mail tá e-mail é obrigatório agora por exemplo eu posso deixar colocar aqui ó campos também com valores padrão padrão caso não seja preenchido então se não vier uma senha por exemplo type string se não vier uma senha eu posso dizer aqui ó default default vou colocar um nulo no banco de dados tá eu posso fazer isso e já fica bem legal mesmo tá e faltou data cadastro tá data cadastro eu vou colocar o type dele é date tá vou salvar um tipo de dado data mesmo tá então o mongoose o mongo db trabalha com todos os tipos de dados primitivos do javascript beleza o date é um deles o array o string o object e tudo mais tá e aí eu vou colocar aqui como default default da data sempre a data atual então é o date.now tá data.agora então eu preciso passar esse cara tá e aí o seguinte não basta eu guardar o deal dessa forma aqui com tipo e coordinates tá eu tenho que adicionar a ele um índex tá pro banco de dados saber ó isso aqui tu não trata normal trata como se fosse uma geolocalização mesmo pra gente poder fazer os cálculos e tudo mais tá aqui eu vou falar mais pra frente expliquei demais isso aqui lá no driver x tá na fsw passada então se vocês pegarem todas as fsw passadas e estudarem a fundo pessoal ó não vou estudar tantas horas por dia debruçar fazer junto resolver os problemas junto com essa vocês podem fazer muitas e muitas coisas tá muitas coisas mesmo como que eu adiciono um índex aqui salão que é o meu model ou o meu esquema né que não é o model ainda salão.index e aí eu vou adicionar vou passar um objeto aqui pra ele qual é o índex qual é o índex que eu quero adicionar é o deal aqui tá então deal tá e aí eu vou dizer que esse deal ele vai ser um 2d sphere sphere tá uma esfera 2d pra gente trabalhar com latitude e longitude tá é basicamente isso não vou explicar muita coisa disso agora porque como eu disse eu já expliquei nas aulas passadas lá do driver x tranquilo então o model de salão já tá feito é vamos partir pros outros models aqui eu vou partir pro de colaborador tá aí eu vou fazer um pouco mais rápido porque vocês já sabem né já expliquei aqui e é basicamente isso não tem segredo eu vou dar um control a control c aqui new file colaborador ponto js vou dar um control v aqui vai ser colaborador colaborador lá embaixo colaborador aqui colaborador tá vou excluir esse cara aqui esse índice não vai ter aqui e aí eu vou começar a formatar vamos lá deixa eu pegar aqui o que o colaborador vai ter nome, telefone, e-mail, senha, foto nome, telefone, e-mail, senha, foto nome, string já vou colocar aqui certinho tá é tá string inquired true nome telefone, e-mail, senha, foto então nome, telefone, e-mail, senha, e foto tá depois eu vou ter data, nascimento, sexo, status data, nascimento, sexo, status então aqui o data, nascimento ele vai ser eu posso guardar ele como date tá mas eu vou guardar como string data, nascimento porque o date ele guarda horas também tá mas aqui eu só quero a data nesse formato aqui mais ou menos ó é ano é mês e dia tá então por isso que eu vou fazer dessa forma tá então eu tenho data nascimento eu tenho o que mesmo sexo status sexo status sexo sexo vai ser do tipo string e o sexo ele só pode ser dois masculino ou feminino né então eu vou colocar um carinha aqui chamado enum enum o que que o enum faz ele vai permitir que a gente cadastre tá neste campo somente o que tiver dentro desse array então eu quero que ela somente uma letra que pode ser m ou f tá ele vai validar automaticamente isso pra gente tá e aqui vai ser status a mesma coisa tá type string required true enum o enum enum vai ser ativo e inativo por exemplo tá e eu vou colocar um default default aqui eu não vou passar ele é inicialmente que vai ser a tá então ele sempre vai cadastrar quando eu não passar nada ele vai passar sempre o a beleza e aí eu tenho aqui agora a conta bancária que é um object né então tem titular cpf cnpj banco tipo agência número dígito verificador então bem tranquilo de fazer também igualzinho lá o endereço que a gente fez né então conta bancária conta bancária vai ser um objeto tá um objeto que vai ter por exemplo titular vai ter um type string e um required true então se eu não passar o titular dentro de um objeto chamado conta bancária ele vai dar um erro pra gente tá eu não vou passar a mensagem pra ser um pouco mais rápido então eu tenho titular cpf cnpj banco tipo agência número número e dígito verificador então vamos lá eu tenho titular cpf cnpj tá cpf cnpj banco tem o tipo que é o tipo vai ser conta bancária conta corrente ou poupança tá eu tenho o título depois do tipo aqui eu tenho a agência que a agência aqui vai ser eu tenho o número da conta número e eu tenho o dígito verificador que eu vou chamar só de dv como tá aqui no nosso esquema tá tô pegando da colinha lá mas é a mesma coisa que tá aqui que a gente fez tranquilo poderia colocar mensagens poderia colocar mais validações poderia colocar uma validação aqui se realmente é um cnpj o número do banco etc etc mas vai ser rápido pessoal eu vou deixar assim tá lembrando que o seguinte vocês não podem deixar o perfeito ser inimigo do bom não deixem o perfeito ser inimigo do bom vocês não vão ter o que melhorar se não houver nada tá não tem como melhorar o que não existe se vocês não saírem do lugar então eu falo muito isso mvp mlp lança o protótipo faz a primeira versão e vai melhorando continuamente ao longo do tempo tranquilo então bora lá conta bancária toda feita aqui o que mais a gente tem a gente tem a data cadastro e o recipient ID né então eu vou colocar aqui recipient ID ele vai ser um tipo string required to também tá esse cara vai ser o ID do recebedor desse colaborador lá no Moip tá no Moip não perdão no pagarme tá e eu tenho o data cadastro que eu vou copiar lá do salão tá data cadastro data cadastro prontinho mais um model finalizado tá então colaborador feito também vamos pro próximo serviço né então eu vou pegar aqui o salão de novo ctrl c vou vir em models new file servico.js tranquilo então aqui no serviço.js mesma coisa vou tirar aqui aqui eu vou dar serviço servico serviço deixa eu ver se eu mudei lá no colaborador o nome do model não me lembro de ter feito isso tá aqui beleza só pra conferir tá serviço serviço essa variável serviço é essa variável aqui tá e aí esse serviço ele vai ter aqui vários campos menos data cadastro tá então o que que o serviço vai ter vai ter o salão ID salão ID salão ID o que que esse salão ID ele vai ser ele vai ter um type tá vendo que ele é uma referência aqui ó o salão ID ele é uma referência inclusive ele nem tá plugado né uma coisa que faltou aqui ó pegar aqui ó foi até bom revisar ó peguei o salão ID aqui vou colocar esse cara aqui em cima e vou colocar esse cara a faltou espaço né mas beleza deixei ele ali deixa eu ver aqui deixa eu ver ok salão ID vou deixar preto mesmo tá pessoal ele é uma referência a um ID de um salão significa o seguinte eu não posso inserir aqui nesse campo outra coisa que não seja um ID de um registro existente do model de salão tá da collection de salão então o registro ele tem que existir esse ID lá em salão tá isso garante a integridade dos dados né então aqui eu vou fazer o seguinte mongoose tá ponto types ponto object object ID e aí eu tô dizendo o seguinte tá é um tipo de object ID esse object ID tem que ser válido tem que existir mas tem que existir aonde em qual model e aí eu passo o ref e o ref é o que é o nome do model que é justamente esse aqui que a gente tá dando aqui tá então lá em serviço eu passo o nome do model que é salão então esse campo tem todas as propriedades tá pra quem diz que orientado ao documento não tem relacionamento tá aí chupem haters tranquilo então salão ID criado já com relacionamento beleza aí a gente vai pros campos ali normais né título a gente tem aqui né título preço duração comissão recorrência descrição e status tá então vou colocar todos aqui já de uma vez só tá então título vai ser um type type string um required required true beleza e aí eu vou copiar aqui pra todos eles título preço comissão duração é recorrência descrição status tá eu vou eu tô com a minha colinha aqui por isso que eu tô pegando tá pessoal mas é exatamente o que tem aqui tá vocês vão fazer com mais calma aí título que eu tenho aqui depois de título eu tenho um preço preço que vai ser um number tá vai ser um número depois eu tenho comissão que vai ser uma comissão em porcentagem tá comissão vai ser um number também 10% 100% e assim por diante tá duração em minutos tá duração então vou até colocar aqui ó um comentário porcentagem de comissão sobre o preço preço duração vai ser number também opa number vai ser o que é duração em minutos do serviço tá quanto tempo aquele serviço dura até pra gente conseguir encaixar depois na agenda tá depois ele tem comissão duração tem recorrência vai ser um number também tá recorrência que vai ser é período período de refação não sei se existe essa palavra né mas que o cliente vai ter que voltar a fazer o serviço de novo tá período de refação do serviço período período de refação do serviço em dias tá depois eu tenho a descrição 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 vai ser uma string normal né e eu tenho status esse status eu vou até copiar lá do colaborador não não é do colaborador é do salão 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 não eu tinha criado um status aqui se eu não me engano tá aqui status em colaborador tá vou copiar o mesmo status que vai ser ativo inativo e o serviço ele vai poder ser excluído excluído também por que que eu coloco excluído aqui é se o excluído ele vai excluir do banco de dados na realidade a gente tem dois tipos de exclusão quando a gente fala de banco de dados tá a gente tem a exclusão lógica e a exclusão física qual é a diferença a exclusão física ela apaga o registro do banco de dados não existe mais ela literalmente apaga a exclusão lógica ela vai setar nesse caso uma flag um parâmetro que ele está excluído então ele não vai ser mais listado no painel ele não vai ser mais listado no aplicativo mas aquele produto ainda existe no banco de dados pra gente poder listar ele em agendamentos passados ou em estatísticas né então ele existe ainda ele só não aparece onde o usuário ou o cliente possa ver tá mas pro sistema ele ainda é útil esse registro ele ainda existe pra esses casos de uso que eu comentei com você tá então por isso que eu vou colocar desta forma tranquilo serviço criado vamos ver qual é o próximo aqui que a gente vai fazer eu tenho o agendamento que é o cliente salão tal 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 eu vou criar aqui ó o cliente agora tá o cliente ele vai ser bem parecido eu acho com um com o colaborador então eu vou criar o cliente aqui deixa eu pegar aqui o colaborador control a vou fechar esses dois aqui e models botão direito cliente ponto j s vou dar um ctrl v aqui tá e vamos ver o que que muda aqui é aqui eu vou colocar assim ó é cliente tá cliente e aqui eu vou colocar cliente vou colocar cliente também beleza vamos ver o que que muda aqui eu tenho do cliente aqui nome telefone e-mail senha foto status sexo nome telefone ah lá no colaborador tá errado alguma coisa acho que uma vírgula mais tá opa aqui beleza nome telefone e-mail senha nome telefone e-mail senha foto status sexo foto data de nascimento eu tenho 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 sexo status tá tenho também eu só não tenho aqui ó é eu não tenho se conta bancária aqui tá não tenho conta bancária é deixa eu ver aqui que mais eu tenho document tralala 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 não tenho esse recipient id aqui também agora só falta criar os campos que eu não tenho tá são diferentes que são esses campos aqui ó objeto de documento objeto documento e objeto endereço tá que eu preciso pra criar a transação tá lá do pagar a gente já viu isso na aula passada no levantamento de requisitos tá então documento vai ser um object documento e eu tenho também aqui endereco que vai ser um object tá documento eu tenho aqui é um ponto não é uma vírgula né o tipo e o número bem fácil né vou pegar aqui pegar aqui ó documento tipo né vai ser uma string vai ser é o tipo do documento se é um rg ou um cpf tá e a a o número 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 beleza tipo e número tá o número eu vou deixar string mesmo tá pessoal tem alguma coisa erradinha aqui tá beleza tipo e número deixa eu conferir na minha colinha se é só isso mesmo tipo e número é isso aí só que aqui no tipo olha só eu vou ter só dois tipos tá eu vou colocar aqui ó enum enum tá deixa eu enum eita nós enum cpf ele vai poder ser ou cpf ou cnpj não é nem rg tá é por quê porque lá no pagarme docs.pagarme referência criar transação quando for criar na verdade um customer olha só olha só vou criar um um customer aqui deixa eu ver cadê cadê o customer link de pagamento análise customer criando um customer eu tenho aqui ó documents tá quando eu clique em add olha só um type e um number para mais informações clique aqui olha só o type ele é uma string ele pode ser deixa eu ver deixa eu ver na verdade ele pode ser individual ou corporation né que é o cpf ou cnpj aqui eu guardo no banco cpf para individual e corporation para cnpj mas eu vou deixar então eu vou deixar fazer diferente vou colocar individual e cnpj aqui tá dá na mesma tranquilo e o número dessa forma aqui mesmo tá deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu esqueci aqui masculino e feminino não é isso aí mesmo tá e agora no endereço eu vou criar aqui os campos tá então aqui eu vou colocar eu acho que no colaborador eu não coloquei endereço não coloquei endereço no salão eu coloquei endereço eu acho aqui vou pegar exatamente isso aqui e vou colocar aqui no cliente não vou formatar tá posso fazer desta forma aqui mesmo ou se você quiser tiver mais tempo faz dessa forma aqui com required true tranquilo então cliente feito terminado então já temos clientes colaborador salão e serviço os quatro principais tá eu tô indo bem rápido pessoal porque o levantamento de requisitos a gente já fez na aula passada tá então se você tiver dúvida por que eu tô fazendo dessa forma da onde que eu tirei esses dados aqui vai na aula passada tranquilo o que mais eu tenho aqui agora eu tenho o agendamento né eu tenho o agendamento e eu tenho o horário então eu vou fazer na verdade aqui ó fazer o horário e depois eu vou fazer esses relacionamentos aqui tá vamos lá fazer o horário então models botão direito new file horário ponto j s vou pegar o salão aqui ctrl a ctrl v ctrl c ctrl v né horário e aí aqui vai ser o horário beleza vou cadastrar o horário aqui ele vai tirar tudo isso aqui e aí no horário o que que eu tenho eu tenho poucos campos né eu tenho aqui ó salão id especialidades e colaboradores né então vamos lá o salão id eu tenho em algum deles aqui é o serviço né ó salão id tá inclusive inclusive vou colocar o required true aqui tá a gente tem que passar esse cara se não passar a gente vai poder não mandar um salão id tá pro serviço e eu não quero isso tem que ser obrigatório então vou vir em horário e vou colocar um salão id aqui tá depois eu tenho um array de especialidades tá então o que que eu vou fazer nesse array de especialidades vou colocar aqui ó especialidades especialidades tá e eu vou até copiar esse cara aqui tá esse especialidade ele vai fazer referência ao que? aos serviços né então aqui vai ser servico que foi o nome que a gente deu aqui pra esse módulo de serviço então tem que ser um id válido do serviço só que eu quero vários eu quero vários desse aqui né então o que que eu faço pra ter várias especialidades vários IDs dentro de um array e mesmo assim ele validar simples eu coloco aqui ele dentro de um array tá simples 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 assim pessoal não tem segredo não tem mistério tá um array de especialidades de itens de registros que existam tá no módulo na collection de serviço tá essas vão ser as especialidades e aí eu posso fazer a mesma coisa com colaboradores colaboradores e aí eu só coloco aqui colaborador tranquilinho beleza agora eu vou ter aqui ó os dias que é um array de números né então eu vou vou pegar aqui ó dias que são os dias da semana que a gente vai armazenar né começando pelo domingo que é zero então type vai ser um array tá um array quando eu quero que seja array eu posso passar dessa forma tá e aí eu não digo o que pode ter continência array quando eu passo um array dessa forma e digo assim eu quero dizer que só pode ser um array de números tá é um array de números ele vai fazer essa validação beleza e required true tranquilo dias beleza e aí eu vou ter aqui um início e um fim tá que são date então eu vou copiar aqui início que é a data inicial daquele horário tá o início vai ser eu já vou explicar o que é esse início tá gente esse fim date tá e fim e fim início e fim tipo date tranquilo agora explicando o que é esse horário vamos fazer o seguinte vou puxar minha mesinha aqui né gosto de desenhar pra ilustrar pra vocês tá imagina o seguinte cada salão ele tem uma agenda né vamos ilustrar aqui ó uma uma agenda tá uma agenda tá imagina que esse bloco é uma agenda e eu tenho uma duas três quatro cinco seis sete tá eu tenho sete dias domingo segunda terça quarta quinta sexta e sábado então aqui deixa eu até pegar minha canetinha aqui pra ficar melhor ó aqui eu tenho o dia um o dia dois o dia três o dia quatro o dia cinco o dia seis e o dia sete tá e aqui eu tenho vários horários imagina que eu tenho horários de meia em meia hora aqui que é isso que a gente vai fazer tá vai separar esse esse model aqui de horário esse modo de horário ele vai dizer o seguinte tá o salão x tá o salão silvio por exemplo ele tem tais especialidades tais serviços corte de cabelo feminino corte de cabelo masculino e tal lá disponibilizando esses colaboradores claro que vão ser colaboradores que estão atrelados àquelas especialidades então o João a Mari e tudo mais tá nesses dias tá nesses dias pode ser mais de um então pode ser tipo segunda e terça tá ou domingo e segunda e aí o início e fim é os horários então digamos que aqui é meia noite e aqui é vinte e três e meia tá então eu vou dizer eu vou dizer aqui deixa eu pegar uma corzinha aqui vai porcaria pegar uma corzinha aqui então eu vou dizer que na segunda na segunda-feira eu vou disponibilizar sei lá das treze às quatorze às quatorze né tais colaboradores e tais especialidades tá e aí por que eu coloquei mais de um dia aqui mais de um dia porque isso aqui eu posso com um cadastro só estender pra vários dias vários dias tá vários dias e aí eu posso criar várias agendas posso ter vários tipos de espaço na minha agenda tá na agenda do salão nos variados dias disponibilizando serviços e colaboradores específicos tá é desta forma que a gente tá organizando por isso que eu criei o model desta forma tranquilo beleza tiver alguma dúvida vai lá no nosso grupo no discord no canal help me comenta lá que vai ser massa vai ser um prazer te ajudar tá então vamos continuar aqui a criação dos nossos modos tá horário está criado o que a gente vai criar agora a gente vai criar aqui os relacionamentos tá então eu vou criar aqui ó o relacionamento de salão com colaborador tá pra isso sempre que é model de relacionamento eu costumo criar uma pastinha dentro de models tá chamadas relation relationship tá relacionamento em inglês pra quem não sabe relationship beleza e aí aqui eu vou criar o salão colaborador tá aqui tá com o underline mas eu sempre gosto de calma o case tá então salão colaborador colaborador ponto j s tranquilo eu vou pegar o horário aqui control a control v e aqui aqui salão colaborador tá vou colocar essa variável lá embaixo aqui também salão com s mais tá colaborador tranquilo e vou o salão id eu vou deixar né porque ok eu já tenho aqui salão id e eu tenho colaborador id colaborador id colaborador id tá e vai ser colaborador e eu tenho um status dessa dessa conexão entre um colaborador e um salão tá então deixa eu pegar aqui de cliente status tá de novo de novo não coloquei o id do salão no colaborador porque esse colaborador pode trabalhar em vários salões então eu vou manusear o atrelamento vínculo de um colaborador com um salão através de uma tabela de relacionamento de um model de uma collection de relacionamento tá pra não apagar o colaborador por exemplo quando o salão foi lá e exclui ele do quadro de funcionários tá então é por isso que eu tô fazendo isso a mesma coisa com serviço eu vou atrelar serviços a colaboradores não em tabelas diferentes em models diferentes collections diferentes tá não vou colocar o serviço dentro de colaborador pra ter um manuseamento melhor tá então ctrl a em salão colaborador tá vou vir aqui botou direito no file colaborador servico ponto j s colaborador serviço ponto j isso aí ctrl v ctrl d aqui ou melhor colaborador servico tá colaborador serviço aqui colaborador serviço colaborador serviço só que eu vou botar com c maiúsculo tá colaborador id ok e aqui é o serviço id relacionando os dois né servico id aqui aqui vai ser serviço beleza aqui já fiz o meu relacionamento pessoal show de bola né aqui a gente já fez tudo aqui em cima agora a gente tem que relacionar o salão com o cliente né porque eu também o cliente ele não vai ser específico do salão o meu cliente ele pode ter com a mesma conta é logar em vários aplicativos de vários salões diferentes então é um SaaS um white label de salão tá então eu vou fazer isso vou pegar esse cara aqui vou copiar e aí eu vou criar um novo arquivo aqui que é salão cliente é salão cliente ponto JS tá então salão cliente vou pegar aqui salão cliente salão salão cliente beleza e aqui vai ser o salão id né então vou pegar o salão colaborador aqui ó salão cliente salão id e o cliente id cliente id que tá no model de cliente beleza e aí a gente já fez esse relacionamento aqui também beleza fizemos todos os relacionamentos menos o relacionamento de o model de agendamento que ele vai pegar quando justamente quando o usuário eu tô até com o Figma aberto aqui esqueci de mostrar pessoal ó ele vai pegar exatamente todas as informações do agendamento quando o usuário clicar em confirmar a agendamento tá é isso que a gente vai fazer então no agendamento o que que eu vou ter vou ter um novo model lá vou dar um control A control A vou pegar aqui models botão direito fora de relationship tá pessoal fora agendamento ponto JS beleza então aqui vai ser agendamento 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 e aqui vai ser agendamento beleza beleza eu vou vou excluir isso aqui vou deixar só o salão ID e o cliente ID que eu já sei que vai ter o status vai ter também deixa eu dar uma olhadinha aqui não vai ter status tá então eu vou tirar o status aqui eu já sei que tem o salão ID e tem o cliente ID então cliente ID salão ID tem o serviço e o colaborador né então aí eu vou unir todos os todos os models que a gente tem então cliente é na verdade aqui tem o serviço e o colaborador né serviço ID vai ser serviço e colaborador ID que vai ser colaborador tranquilo aí a gente tem aqui é data a data do agendamento né comissão e valor então data que a data do agendamento é diferente da data de cadastro tá vai ser um type date equated true tá é comissão que é o número e valor e o valor do agendamento né comissão e valor então aqui é comissão tá que é valor vai ser number e number e depois a gente tem o transaction ID que é o ID da transação depois que a gente criar essa transação aqui no pagar-me tranquila belezinha então eu vou colocar aqui o transaction ID transaction ID isso é um tipo string beleza pessoal fizemos todos os models então todos devidamente conectados criados e tudo mais vamos ver lá no nosso cluster se nosso cluster já foi criado ó já foi criado show demais show demais mesmo tá então eu posso vir aqui ó em connect tá ou eu posso vir aqui ó em collections tá vamos vir em collections pra dar uma olhadinha em collections não tem nenhuma collection né porque a gente não criou deixa eu ver aqui ó add my own data né eu vou criar um banco de dados aqui chamado salão na mão tá e a primeira collection eu posso criar aqui ó salão tá salão salão o nome da collection o nome do model tá tudo em minúsculo salão salão só que eu vou colocar um S no final porque o Mongoose ele faz isso coloca um S no final tá tem uma maneira de tirar quando ele cria automaticamente as collections mas eu vou deixar assim tá pra não complicar então ok vou criar o salão o banco de dados salão na mão e a collection chamada salão tá referente a esse a esse model aqui tranquilo ok ele já me dá todas as as bases as collections aqui tudo mais eu não tenho nada né tranquilo show de bola eu vou fazer uma coisa bem importante tá eu vou vir aqui ó em database access tá database access aqui no cantinho tá e eu vou adicionar um usuário a essa base de dados pra não deixar aberta tá então add new user tá eu posso colocar aqui um usuário sei lá deixa eu ver aqui deixa eu ver na verdade na verdade na verdade na verdade é eu vou criar um usuário aqui tá salão salão user salão user tá e vou colocar uma senha aqui aleatória tá vou copiar essa senha vou mostrar que depois eu vou trocar não tem problema né vou copiar essa senha salão user ler e escrever em qualquer banco de dados tá ok vou adicionar o usuário aqui ele já tá aqui tranquilo na verdade eu nem precisava copiei é precisava sim precisava tá vocês vão precisar copiar também beleza criou o usuário eu costumo vir em network access tá e eu adiciono sempre o meu ip tá pra acessar o cluster tá então ó eu venho em add current ip address eu coloco assim minha minha casa tá pra permitir acesso ao banco de dados via via ssh somente do meu da minha casa tá então eu vou deixar aqui confirm tá beleza ele só vai conectar com o banco de dados da minha casa isso aqui só pra desenvolvimento tá pessoal então fiquem tranquilos e eu vou vir aqui em clusters e agora sim a gente vai conectar o cluster eu vou pegar aqui no vs code e vou vir aqui em database eu vou deixar esse password colado aqui por enquanto vou vir aqui e ou melhor em connect tá connect e aí eu venho o seguinte connect your application né venho aqui e aí eu tenho a string de conexão ele tem até aqui node tá lá lá eu vou copiar essa string de conexão aqui ele já pega o usuário que a gente criou né copia essa string de conexão colei esse string de conexão aqui vou pegar a senha e vou colocar aqui no lugar de password ó tá vendo prontinho claro o ideal era salvar essa senha é tipo num dot env da vida né ou em algum outro lugar né ter mais segurança talalala mas gente comece indo básico tá comece indo básico dominem o básico quando isso aqui ficar tranquilo pra vocês aí vocês pesquisem sobre segurança nem falei de segurança no node limite de acesso e tudo mais tá tô sendo bem objetivo aqui tá então a princípio a gente já tá conectando ao banco de dados tá e eu vou conectar o banco de dados aqui é de uma forma mais visual também tá pra isso eu tenho o mongo db com pés tá então é o mongo db com pés é uma é uma ferramenta pra visualizar e gerenciar o mongo db de uma forma mais fácil tá mais visual certo você pode gerenciar por aqui também mas pode gerenciar pelo mongo db com pés mongo quer ver ó download ou melhor eita deixa eu coisa aqui download mongo db com pés olha só e aí você vem aqui ó com pés mongo db tá e você dá um try now aqui ele é totalmente de graça você pode ver estatísticas do banco e pode cara pode fazer muita coisa muita coisa visualizar geospatial data né que a gente falou que são os dados de geolocalização é é você tem ferramentas de visualização de crude aqui pra melhorar cara muita 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 coisa mesmo então é a ferramenta perfeita pra trabalhar com o mongo db tranquilo já falei demais até sobre ele tô com o mongo db com pés aqui tá o que que eu vou fazer eu vou pegar aqui ó essa mesma string de conexão vou dar um ctrl c vou dar um ctrl v e vou colocar favorite aqui tá e eu vou colocar é sei lá é salão sa deve que eu já tenho salão na mão né salão eita deixa eu editar aqui deve salão na mão mão tranquilo e vou colocar uma corzinha aqui um rosinha tá beleza e aí pum vem aqui em conecte tá ele vai conectar conectou olha só o que eu falei ó sobre os réplicas tá ó pum 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 tra e eu tenho já o banco aqui ó salão na mão com os meus com a minha é collection salão que a gente criou com s no final tá e aí se eu vier aqui em ws dar um in arm start tá pum escutando a porta 8000 e eu vou esperar aguardar ele dar aqui o ok que ele conectou com o banco de dados vamos dar uma aguardada aqui ó ele tem que dar dbisup ou retornar um erro pra gente na verdade não vai retornar nada porque a gente não não importa esse arquivo tá então eu venho aqui ó require sempre simples assim tá não preciso colocar ela numa variável ponto barra database tá simples assim agora sim ws escutando na porta 8000 dbisup e a partir de agora a gente consegue mexer nos models nos models fazer o crude e a gente vai partir pras rotas beleza então o que eu vou fazer eu vou criar uma pastinha aqui em src chamada routes tá geralmente geralmente não na verdade eu até já tenho essa pasta viajinha routes beleza então como eu falei essa estrutura que eu uso pro web service tá e aqui em routes vai ficar as rotas tá é assim na teoria cada um desses models tá eles tem uma rota separada mas tem as exceções eu particularmente é uso em torno de 80% dos models tem rotas tá nos meus projetos nem todos então as rotas elas vão servir pra receber as requisições seja do aplicativo ou do sistema processar essas informações e retornar essas informações de alguma forma tá pra ficar mais claro ainda essa questão de rota deixa eu mostrar aqui pra vocês eu nunca mostrei dessa forma ilustradamente mas é é interessante vocês entenderem de uma vez por todas como funciona uma rota no node.js tá então é o seguinte imagina que eu tenho aqui deixa eu mudar a cor aqui que eu tenho aqui um aplicativo tá um aplicativo imagina que isso aqui é um aplicativo e eu tenho lá o meu navegador eita ctrl z ctrl z eu tenho o meu navegador bonitão tá com o endereço web aqui e tela de listagem de serviços tá e aqui serviços também listagem de serviços dois tá tanto web quanto aplicativo o que que eles vão fazer a gente consegue o usuário entrou no aplicativo ou no painel a gente consegue emitir requisições o que que são requisições são mensagens imagina que você tá conversando com alguém então o aplicativo do sistema eles conseguem emitir mensagens dizendo pra algum lugar e nesse caso eles vão dizer o seguinte ô eu quero todos os serviços desse salão me dá todos os serviços desse salão e quem é responsável por receber essas requisições essas perguntas o web service tá o nosso ws tá então o salão o salão não eita o aplicativo tanto o aplicativo quanto o sistema tá tudo que todos os dados que são dinâmicos que são é através do banco de dados que ele precisa requisitar então ele vai requisitar pro nosso web service que é isso que a gente tá construindo aqui tá só que dessa forma que tá ele não a gente não tá recebendo nada não tá processando nada a gente precisa das rotas então a parte responsável por receber essas requisições e tratar essas requisições são as rotas eu vou até colocar aqui em verdinho são as rotas tá dentro do web service as rotas elas vão se comunicar com várias coisas inclusive com uma outra parte do web service que são os models que é o que a gente acabou de criar então as rotas elas vão utilizar os models tá as rotas elas recebem as requisições ela utiliza os models e através do model através do model eu tenho acesso ao que ao que a minha base de dados tá não sei se dá pra perceber mas isso aqui é uma base de dados então através aqui eu recebo uma requisição nas rotas tá as rotas fazem processamento não necessariamente elas vão usar os models tá mas se elas precisarem usar os models pra ler atualizar enfim deletar escudir os registros o model tá o mongoose na verdade que é uma camada em cima do mongoDB tá vai trabalhar e no nosso banco de dados fazendo a operação tá vai retornar a resposta por consequência ele vai retornar a resposta pra rota e nós vamos retornar essa resposta processada ou fazer alguma ação alguma outra ação enfim o que quer que seja pros aplicativos e sistemas tá então é sempre baseado em request response tá request response deixa eu até apagar isso aí é uma merda né request response response ou pergunta requisição e resposta tá requisição e resposta requisição e resposta se você não tá acostumado com esse modelo de novo tem cursos aqui gratuitamente no canal que falam sobre isso do zero tá do zero mas é basicamente assim que a gente vai fazer tá então aqui só pra complementar o desenho essa aqui é a route a route tá aqui esse cara é o model model tá o azul onde é que ah não é azul é o roxo né esse roxo aqui ele é o request e request tá e o preto ele é o response que é a resposta response tranquilinho dominado isso aqui espero que sim tá essa é a dinâmica que eu pelo menos uso quando eu construo os meus web services tranquilo e aí a gente tem as partes web services vamos trabalhar nessa parte de rotas agora tá vamos lá então aqui em routes eu vou criar a primeira rota que eu acho interessante que é a rota do salão tá tudo que tem a ver com salão que vai mexer com o model de salão eu vou colocar nessa rota tá e aí eu faço o seguinte salão que é o nome né eu geralmente coloco o nome do model tá ponto routes ponto js tá então você tem que colocar ponto routes ponto js pra ficar padronizado beleza e aí qual é a estrutura padrão de uma rota tá const express 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 igual require vou requerer o express vou usar o express né express beleza e aí const router vai ser igual a express ponto router tá vou usar um carinha aqui do express pra montar essa rota tá e aí eu por exemplo eu já posso dizer aqui ó router ponto post posso dizer que eu quero receber eu quero escutar aqui um request do tipo post por exemplo tá nós sabemos que temos alguns tipos de request os mais conhecidos né é o post post o put o delete delete tem o put e o get né e o get opa opa e o get tá então o post vai ser pra criação vai ser o c do crude tá o put vai ser atualização update né o u do crude o delete vai ser o d do crude né e o get vai ser o r que é o read então crude né só ficou fora de ordem mas cada método HTTP que isso é o método HTTP tem a sua função eu expliquei isso lá no curso gratuito de MongoDB que a gente tem aqui no canal tá então eu vou colocar aqui já direto então eu quero receber um post no meu servidor na rota qual é a rota eu quero receber o barra o que que esse barra significa que quando eu enviar uma requisição pra localhost 2.8 mil barra um post pra localhost 2.8 mil barra ele vai cair aqui ele vai executar uma função tá essa função eu gosto que ela seja assíncrona pra poder usar assim que é o wait tá e essa função ela me dá dois parâmetros os dados da requisição tá os dados que eu quero enviar para o meu web service eu posso enviar o JSON eu posso enviar qualquer tipo de dado aqui tem os próprios dados é dos parâmetros mesmo tá e eu posso ter uma resposta a resposta é esse aqui o response tá onde eu invocando esse método response eu posso é literalmente esse método response que vai é enviar né o que eu quiser de volta para aquela minha requisição então lembra que eu disse request response tá então aqui eu tenho os dados da requisição e aqui os dados da resposta aqui a função da resposta na verdade é um objeto onde eu posso invocar dizendo ó respondendo isso tá tô respondendo isso tá então é mais ou menos isso aí tá é beleza e aí o que eu tenho que fazer não basta ter essa estrutura aqui tá eu tenho que lá no final dar um module .exports router router na verdade é router aqui né router .post aí eu exporto o router tranquilo gente belezinha até aqui então vamos começar a construir o nosso primeiro a nossa primeira rota tá pra ver como é que funciona pra isso eu disse que o route as rotas geralmente quase sempre em 99% dos casos utilizam os models né então aqui eu tô no salão eu vou pegar o model de salão const salão vai ser igual a require .com.br models .salão tranquilo e aí eu sempre coloco aqui os meus processamentos dentro de um try catch tá dentro de um try catch bloco de captura de erro se acontecer algum erro eu quero devolver a resposta pro meu sistema e não simplesmente parar tudo tá e aí como é que eu devolvo a resposta simples pego o objeto de resposta aqui .json quer dizer que eu tô devolvendo um json tá que é um tipo um objeto javascript tá se você não sabe o que é um json vai nas aulas básicas de javascript tô devolvendo um objeto json eu vou dizer que ele tem uma chave chamada error true pra mim conferir essa chave seja no web seja no aplicativo tá se eu fizer uma requisição e ele me retornar uma resposta com error true eu já sei que deu erro tá e aí eu pego uma chave chamada message que eu coloco por padrão tá que é o error.message tá é o erro aqui do try catch tranquilo então é mais ou menos isso se der um erro eu já sei que deu o erro true e retorno a mensagem de erro que deu seja erro de código erro numa API erro no banco qualquer coisa o try catch pega tá beleza aqui dentro do try vai a minha lógica então vou fazer o seguinte const salão vai ser igual a await await eu quero esperar esperar o que Silvio eu quero esperar o new salão tá quero criar um novo salão com o que com tudo que vier dentro da minha requisição então aqui ó no painel quando eu criar um salão numa parte de login ou de cadastro né eu vou enviar um JSON com todos os dados do salão tá e como é que eu pego esses dados eu venho aqui rec.body tá rec.body o corpo da requisição corpo da requisição tranquilo e aí eu pego ponto save tá então funçãozinha do model do monguzia tá new salão tô criando um construtor de salão e salvando ele tá tranquilo com monguzia e aí eu vou fazer o que depois que eu criar esse salão ele vai estar armazenado nessa minha variável aqui nessa minha constante eu vou devolver esse salão pra requisição tá então eu venho aqui em res ponto JSON vou devolver um JSON tá e aí eu vou colocar uma chave chamada salão com valor de salão poderia fazer isso aqui mas né a gente sabe o short hand notation né ele já pega a chave e o valor desta forma aqui mesmo tá e com isso a nossa rota já está funcionando vamos testar pra testar aqui ó como a gente vai fazer só o back-end primeiro eu vou pegar eu vou abrir o Insomnia tá o Insomnia ele vai simular como se fossem requisições deixa eu pegar aqui o desenho como se fossem requisições de um aplicativo ou do nosso sistema tá e através do Insomnia a gente pode enviar dados os JSONs tá que através do JSON quando você trabalha com Node com React com React Native o JSON é a forma de comunicação padrão tá na maioria das vezes tranquilo então aqui no Insomnia eu já tenho até ele pronto aqui o salão na mão eu vou criar uma nova pasta do zero aqui tá ó new folder tá salão salão na mão dev tá coloquei o dev aqui e aqui eu posso criar uma nova pasta vou criar a chamada salão tá eu gosto de organizar bem e aqui nessa nova pasta salão eu vou colocar um request que vai ser ads por exemplo que eu quero adicionar um salão tá então olha só eu já sei que o meu request aqui meu request aqui ele vai ser post pra onde? pro barra né então ele vai ser post e aí eu tenho que colocar o endereço aqui e como é que eu pego esse endereço? essa rota ela só existe mas ela não está atrelada ainda ao nosso web service então eu venho aqui no index e eu vou fazer o atrelamento dessa rota tá aí eu venho aqui ó embaixo ó rotas tá app.use o que eu passo nesse app.use? primeiramente qual é o prefixo da rota? olha só a gente tem o barra aqui né se eu não passar nada nesse prefixo deixar só aqui ó vou até importar já o arquivo de rota ó .barra src barra routes barra salão se eu deixar só assim ele vai dizer pra mim então que pra acessar esta rota aqui eu tenho que ir lá em localhost 8000 8000 barra tá porque olha só tô colocando na raiz o barra está na raiz está sem prefixo agora se eu quiser separar as rotas melhorar isso eu posso colocar aqui na frente ó um barra salão agora pra acessar essa rota eu preciso ir lá em localhost 8000 barra salão dar um post pra ele eu não preciso colocar o barra aqui no final tá gente? ele já pega automático tá agora deve funcionar esta rota tranquilo? e é isso lá no insomni então é um post e o que eu tenho que enviar pra esse salão? eu tenho que enviar aqui um json ó text json o que que vai nesse json? os dados que teria em um salão tá? vamos ver o que que tem de requerido aqui ó eu vou enviar só o mínimo possível tá? um nome um nome uma capa um e-mail uma senha e um telefone eu acho que até já tem esses dados aqui deixa eu ver o que que eu enviei quando eu criei é... salão salão aqui ó vou até copiar esses dados aqui ó então eu peguei o nome a foto que é uma foto da internet tá gente? olha só se eu pegar e colocar aqui isso aqui aqui ó é uma foto qualquer da internet de uma logo tá? não necessariamente precisa ser isso ah... é... e-mail e senha e eu vou colocar uma capa aqui capa vou colocar uma capa eu vou colocar eu na verdade vou colocar aqui a mesma capa tá? depois a gente altera no banco de dados se for necessário tá? é isso que eu preciso e aí se eu der um post aqui eu vou até deixar o Visual Studio Code aqui tá? e vou deixar um Insomnia aqui ó olha só olha só presta atenção aqui no console tá? vou dar um send e olha só o... o... o Morgan aqui ó ele detectou que ocorreu um post no salão e deu o código 200 tá? 11 milissegundos tralala e olha só ele retornou aqui pra gente só que retornou um erro tá? erro true e o message salão validation filed e-mail é obrigatório nome é obrigatório mas por que que tá dando isso se o nome e o e-mail estão sendo enviados? porque faltou a gente dizer pro nosso back-end tá? lá no index que a gente vai receber e trabalhar com dados do tipo json tá? então aqui nos midwares eu vou fazer o seguinte app.use tá? express express.json preciso fazer isso tá? já vou fazer uma coisa aqui também app.use tá? eu vou importar um carinha chamado cores aqui pra gente não ter problema de acesso tá? que às vezes acontece então const cores cores ele já vem no node mesmo então require cores tá? e aí eu vou dar aqui um app.use cores também tá? cores beleza opa cores tranquilo ok agora deve funcionar ó escutando the base up beleza vou dar o send aqui boom voilá retornou o salão com senha nome, foto, capa data de cadastro o ID do salão aqui também e se a gente for aqui no MongoDB com pass atualizar o salão opa salão na mão deixa eu atualizar o banco aqui como um todo opa my first database ah tá tá olha só eu vou apagar ele criou na database errado tá eu vou dar um drop aqui ó um nome né my first database my first database ó my first database user is not allowed to action drop database eu não tô é não tenho permissão então vou vir aqui nos clusters vou vir em collections vou pegar o banco aqui esse my first database vou dar aqui vou apagar ele drop tá e aí lá na string de conexão a gente tem que dizer qual banco a gente quer se conectar então aqui em database ó não é my first database qual é o nome? é salão traço na mão salão traço na mão traço beleza agora sim então vou vir aqui no insomnia tá dei o send de novo novamente ok ó deu certinho vou vir aqui no Mongo ó já tem deixa eu atualizar esses databases aqui ó ó já tirou salão na mão tem um ó e olha só já tá aqui o nosso registro com o object ID senha nome foto cap e-mail e data de cadastro então parabéns você fez aí o seu primeiro cadastro show de bola e pra quem não sabe só pra não ficar não passar em branco ó insomnia insomnia tá você pesquisa no google insomnia.rest é um API client tá então você consegue fazer exatamente o que a gente fez ali enviar requisições e ele é muito muito poderoso mesmo a gente já tá utilizando as funções básicas dele tá tem uma extensão que eu uso também aqui no VS Code às vezes que é essa aqui ó thunder client tá ela também funciona igual ao insônia você tem aqui pra dar o post get, get, delete tá lá pra uma pra uma pra uma URL tá você pode enviar o body aqui ó como json também tem o status a resposta aqui tudo mais tá eu utilizo ela somente às vezes tá mas se você quiser utilizar tá aqui também a dica tá thunder client vem aqui no insônia thunder ou melhor nas perdão nas extensões ó thunder client tá rest API client for VS Code tranquilo belezinha gente criamos nosso primeiro registro o banco de dados já está funcionando vamos focar aqui na rota de salão então a gente já fez a rota de criar agora quais outras rotas a gente precisa tá eu vou fazer bem poucas aqui eu deveria fazer validação deveria fazer upload da foto um monte de coisa mas eu não vou fazer gente porque o salão realmente eu não vou fazer a criação do salão como deveria ser e tudo mais eu vou só mostrei aqui pra vocês como se vocês forem fazer por onde iniciar né porque essa parte de cadastro eu já mostrei bastante em outras aulas tá então aqui eu vou deixar assim mesmo dessa forma tá agora vamos fazer o seguinte eu quero recuperar todos os serviços de um salão tá é isso que eu quero fazer na verdade isso aqui vai ser lá pro aplicativo tá pro aplicativo não pro painel então pensando lá no painel eu vou dar um router.get aí eu vou colocar serviços barra e aí dois pontos salão id eu vou passar quando eu coloco dois pontos significa que eu vou passar o id do salão via url tá então vocês já vão ver como é que funciona isso eu tenho aqui o assim que tá pra usar o await então rec e res beleza função try cat cat beleza try cat e aí eu vou pegar aqui ó do cat o error.json beleza tranquilo e no try eu vou fazer o seguinte eu vou extrair essa variável salão id aqui da url tá então const é igual rec.params rec.params como é que eu pego as variáveis aqui na url rec a requisição .params tá e aí eu posso pegar pelo nome salão id tá então eu tô destruindo um objeto pegando aqui tá eu poderia fazer o seguinte const salão id salão salão id é igual rec.params .salão id tá dá na mesma só que dessa forma ali que eu fiz um javascript mais moderno tá com o destructing e aí eu posso pegar vários aqui também se tivesse mais tá tranquilo peguei o id do salão que eu passei pela url tá eu vou pegar os serviços vou pegar os serviços que tenham aquele salão id deixa eu ver aqui no draw.io olha só serviço tem o salão id tá então aqui eu preciso do módulo de serviço também const serviço igual a módulos barra serviço beleza então aqui eu vou fazer o seguinte const serviços servicos serviços igual await await serviço ponto find e aí eu vou procurar o que onde o salão id for igual ao id que eu passar né todos os serviços onde o salão id for igual ao serviço que eu passar então como o campo salão id aqui tá no mesmo formato da variável e isso aqui é um objeto eu vou usar aqui javascript moderno tá hand short notation tá uma anotação em vez de fazer isso aqui repetir eu posso fazer dessa forma aqui que ele pega certinho tá e onde o status onde o status for igual a ativo eu quero os serviços ativos beleza e aí eu vou fazer o seguinte ponto select eu não quero tudo eu já sei que eu não quero tudo tá eu vou selecionar só o id e o título destes serviços tá eu já vou explicar o porquê a gente já vai ver depois como vai ficar mas por enquanto é isso tá e aí eu vou fazer o seguinte res.json res.json tá vou retornar um erro falso tá deixa eu ver até se eu retornei o erro falso aqui ó posso retornar um erro aqui eu nem preciso né eu nem preciso do erro aqui se negação de erro é aqui eu também não preciso do erro falso tá tá de boa e aí eu posso retornar aqui ó serviços tá vai ser igual ao que ele já vem com o ID com o título só que eu preciso transformar o ID em value e o título em label tá eu sei que eu preciso desse formato por causa do plugin que eu utilizei lá no front-engine tá então os serviços eles tem que vir assim ó label tá é serviço e o value 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 aí o ID do serviço ele tem que vir assim uma rei disso na realidade tá então o que que eu vou fazer serviço serviços ponto map aí eu vou percorrer cada um dos serviços eu vou chamar de S tá uma função e eu vou retornar um objeto com o label label e value tá e o que que eu vou colocar no label no label que é o título eu vou colocar S ponto título que é o que eu tô selecionando select tô selecionando aqui tá só o título e o ID lá de serviços então S ponto S ponto título título e aqui S S ponto underline ID tá esse S representa cada um dos serviços que vai percorrer no array que ele retornar tá mas pra testar isso a gente precisa ter serviço cadastrado né então eu vou dar um control A nisso aqui eu vou vir aqui em routes vou new file servico servico ponto routes ponto JS beleza vou dar um control V aqui e vou apagar todas essas rotas aqui na verdade eu vou deixar essa 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 aqui só padrãozinho mesmo e essa aqui eu vou apagar beleza então vamos começar com a criação de um serviço pra gente poder testar lá pra ver se tá funcionando a nossa rota tá só que assim ó se a gente for ver se a gente for ver no nosso layout o serviço ele tem aqui todos os dados tudo mais ele tem uma foto ele tem na verdade mais de uma foto ele pode ter né a gente vai cadastrar isso lá no painel pra fazer isso eu vou criar um outro model que eu não criei lá na construção do ML tá e vocês podem alterar aquele ML posteriormente eu não vou fazer porque enfim tá é por causa do tempo mas eu vou criar um model aqui com vocês pra armazenar esses arquivos esses arquivos eles podem ser arquivos de clientes podem ser arquivos de serviços podem ser arquivos de qualquer model tá vai ser uma collection de arquivos que vai servir né pra todos os models pra qualquer model guardar qualquer arquivo então o próprio salão pode armazenar também nessa collection e tudo mais tá então aqui em models deixa eu pegar a minha colinha aqui peraí que meu mouse deu uma falhadinha aqui peraí deixa eu tomar uma aguinha deixa eu pegar minha colinha aqui é aqui em models o que que eu vou fazer vou criar um new file chamado arquivo ponto js tá e aí eu vou pegar a mesma estrutura de model que a gente já sabe tá arquivo js e lá no final deixa eu criar aqui o esquema vou copiar e colar aqui pra ser mais rápido tá arquivo no singular e model export opa arquivo arquivo tá tranquilo o que que vai ter neste arquivo então a primeira coisa vai ser o seguinte vai ser o caminho do arquivo a gente vai usar a amazon s3 tá que é um serviço da amazon pra gente conseguir fazer upload de documentos de arquivos tá e conseguir trabalhar com eles em uma performance muito alta em vez de você armazenar o arquivo no seu disco no seu servidor e pesar ou ter problemas de segurança e tudo mais você faz direto na amazon e trabalha por lá com isso tá então aqui nesse arquivo eu vou ter o caminho que é o próprio arquivo então eu vou colocar na verdade aqui é caminho tá o caminho do arquivo vai ser um type type string um type string e required true beleza vou ter um data de cadastro também data cadastro data cadastro vai ser tipo date e o default default date.mal beleza e aí eu vou ter aqui como é que eu vou relacionar esse arquivo com os clientes ou com os serviços ou com o salão de uma maneira automática de uma maneira genética genérica né mas que mesmo assim ele verifique se for serviço ele vai lá e verifica se existe serviço se for cliente ele verifica se existe o cliente e assim vai como é que eu faço isso simples com uma técnica aqui de dinamismo de referência tá referência dinâmica então eu vou armazenar a primeira referência refer 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 referência referência id tá e o que que essa referência id vai ser ela vai ser um type tá esquema esquema ponto types ponto object id então ela vai ser ela vai ser tá o id do modo que a gente dizer que esse documento pertence tá só que como que a gente diz qual o model né antes a gente já tem a referência beleza é um id mas de qual model digamos assim aí a gente vai colocar aqui o campo model a gente vai armazenar o model que aquele id pertence tá então o type vai ser string que vai ser o nome de um módulo né o required vai ser true sempre e eu vou aceitar alguns models apenas vão ter vão poder armazenar arquivos aqui tá eu vou colocar um enum aqui enum são os modos os models de serviço serviço e salão tá então é assim que a gente sabe se o documento é de um serviço se esse id é de um serviço ou é de um salão pra fazer a validação tá e como que eu digo que pô esse id é deste cara aqui simples eu coloco aqui o ref path então eu tô dizendo pra ele ó isso é um id de um model tá mas aonde qual model né aí o ref path vai falar pesquisa no próprio campo model tá model aqui desse arquivo e aí vai ser serviço ou salão é como se a gente estivesse colocando aqui ó salão ou serviço pode ser qualquer um desses aqui tá então assim que a gente faz referenciação dinâmica tá uma coisa bem interessante aí pra vocês estudarem tranquilo então criei o arquivo aqui então vamos voltar lá pro nosso serviço onde a gente vai ter um upload de arquivos tá então o que que eu vou fazer eu já vou parar aqui o processo e vou instalar algumas dependências que eu uso pra fazer upload de arquivo é com o node.js tá então vou dar aqui um yarn add eu vou adicionar esse connect buzzboy tá e o buzzboy body parser tá buzzboy body parser vou adicionar também uma outra dependência de uma utilidade que eu vou usar da aws que é o aws sdk tá então connect traço buzzboy buzzboy body parser e aws sdk eu vou abrir os três aqui pra gente dar uma olhadinha então connect buzzboy buzzboy tá deixa eu pegar aqui ó é o middleware que ele a gente consegue trabalhar melhor com arquivos tá quando a gente tem esse connect buzzboy a gente consegue parar o processo a gente consegue ler os arquivos seria um pouco chato fazer isso com node puro tá então é pra isso que a gente vai usar o buzzboy o buzzboy body parser ele vai servir pra intermediar essa 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 interpretação desse tipo de dados enfim de arquivos né a gente vai enviar também os arquivos não por json mas por form data tá eu já vou explicar o que isso significa também e a gente tem o aws aws sdk tá que é o sdk da da ws tá pra javascript a gente pode trabalhar com qualquer é serviço da da amazon notificações o s3 os próprios é os próprios ec2 lá né as máquinas virtuais então muita muita coisa mesmo via sdk direto do nosso sistema tá então instalei tudo aqui yarn start tá beleza e aí eu vou começar a criar aqui uma estrutura pra gente trabalhar primeiramente eu vou criar aqui no src em src olha só vou criar aqui uma pastinha uma new folder chamada services quando eu tenho oh ela já tem né na real isso quando eu tenho é uma api trabalhando com uma com uma outra empresa ou com uma outra com outro sdk geralmente eu coloco nessa pasta services só os métodos que eu preciso conectando com essa api externa pra ter uma camada mais limpa de processamento entre o meu sistema e o outro sistema ou api ou o gator de pagamento tá então vou fazer isso aqui pra amazon new file aws.js tá então esse vai ser o serviço o arquivo que vai genenciar os serviços que eu vou usar da aws tá pessoal eu não vou fazer essa função do zero com vocês não vou mesmo tá mas eu vou explicar aqui o que que esse arquivo tem ele vai estar disponibilizado já está disponibilizado tá lá no lab.irmamaisvelho.com.br o que que esse arquivo tem então olha só eu tô requerendo aqui tô importando o aws.sdk que a gente acabou de instalar tá e eu defino aqui algumas chaves tá algumas chaves o que que são essas chaves o EAM User Key tá e o EAM User Secret então isso aqui é o usuário é a chave e o password do usuário que a gente vai criar lá na Amazon daqui a pouco que vai gerenciar que vai ter acesso permissão pra trabalhar com os buckets tá o que que são buckets são literalmente baldes que a gente cria tá espaços lá no S3 pra gente poder fazer os uploads de arquivo e gerenciar lá a nossa estrutura de arquivo é como se a gente tivesse uma máquina em nuvem onde vai servir só pra armazenar os arquivos seja imagem áudio vídeo qualquer coisa do nosso sistema fora do nosso disco então a gente não ocupa espaço no nosso na nossa hospedagem né na nossa máquina tá então é pra isso que serve e aí o bucket name é o nome do balde ou o nome da do espaço que a gente criou pra armazenar né e o AWS region é a região em que o bucket foi criado no caso é sempre S1 né por padrão né mas você pode criar em outra região São Paulo e tal tudo mais tá e aí eu vou explicar as funções então eu tenho duas funções aqui eu tenho uma que é upload upload to s3 tá que vai fazer upload e uma delete file s3 uma pra deletar na de upload eu pego o nome do o próprio arquivo todo ele tá o arquivo inteiro do tipo blog tá que é um tipo primitivo também do javascript o arquivo ele tem várias esse objeto ele tem várias propriedades específicas tá o file name o nome que eu quero dar pra esse arquivo tá e access control tá que é eu quero que esse arquivo seja público eu quero que ele seja privado não acessível então se você tá fazendo upload de uma carteira de identidade não pode ser público tem que ser privado né se você tá fazendo upload de uma imagem de um salão pode ser público tranquilo então eu fiz essa função tá que ela faz isso automaticamente tá e ela retorna uma promise tá então eu vou pegar aqui as variáveis do eam e do bucket que eu tenho aqui na própria na próprio service tá eu vou conectar com esse bucket tá ó aws s3 na verdade eu tô não tô conectando não eu tô conectando com o s3 propriamente dito tá conectando com é não tô conectando com o bucket sim tem o bucket name aqui tô conectando com o bucket tá conectando com o bucket tá na verdade eu tô estabelecendo uma pré-conexão aqui tá agora aqui sim eu tô conectando tá e aí ele tem uma função de callback depois que conectar depois que conectar com o banco com o bucket aí sim ele vai executar o que tem aqui dentro aí eu tenho os parâmetros aqui né ó é qual é o bucket qual é o nome do arquivo que é o key a chave dele né é o body qual é o conteúdo do arquivo que é o file ponto data então lá no blog a gente tem o data que é um número binário gigante tá mas aí ele já entende que isso é um arquivo e o access control tá que é o controle de acesso como é que você quer você quer que seja público privado etc etc tá a partir disso com o bucket com a conexão aberta eu faço um upload com os parâmetros tá e aí um callback um callback é uma função que é executada como retorno depois que uma coisa acontece então sempre que você ouvir callback é uma coisa é uma função que é executada depois que uma coisa acontece tá assim explicando rapidamente isso tá então depois que o upload foi feito eu tenho um callback onde se deu erro eu retorno um erro tá a mensagem de erro que deu e se der sucesso eu retorno aqui a mensagem de sucesso também tranquilo essa função é a função de upload agora eu tenho a função de deletar tá ela é uma promise também pega os dados do IAM o bucket pré-estabelece uma conexão conecta com o bucket tá depois que conectar aí eu faço o seguinte eu passo um parâmetro só que é aqui essa aqui que é o nome do arquivo né então eu passo aqui s3 bucket delete object então eu vou buscar lá no bucket pela aqui pela chave né e vou deletar esse arquivo tá e aí eu tenho callback que é o que acontece depois né se tiver erro ele mostra se não ele mostra que deu deletado com sucesso com um erro falso tá então são essas duas funções que eu particularmente utilizo tá como a gente vai pegar as chaves da AWS como que a gente faz isso tá então vamos lá vamos partir aqui para a prática eu vou em console console.aws.amazon.com deixa eu dar uma eu tô até logado aqui já eu vou dar um sign out aqui deixa eu dar um sign out beleza passa login novamente você tem uma conta na Amazon tá se eu não me engano eles pedem cartão de crédito mas assim um aero dos recursos são grátis tá então eu usuário root aqui tá eu tenho uma conta já a minha conta aqui eu vou digitar aqui o capture gnccna acho que é isso e coloco a minha senha beleza 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 ok e aí eu tenho que fazer o seguinte primeiramente eu preciso criar esse usuário do iam tá então o que eu vou fazer vou vir aqui iam na barra de pesquisa eu tenho aqui ó manage access to AWS resources tá então você vai gerenciar o acesso aos recursos da AWS o iam a gente cria usuários onde a gente pode através desses usuários mexer em qualquer coisa do painel da AWS via código é basicamente isso via SDK então muito 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 cuidado nessa parte aqui não dá essas credenciais pra qualquer um tá isso aqui é muito importante você ter uma sensibilidade tá e aí o que eu geralmente faço tá eu venho aqui em grupos de usuário como geralmente os meus projetos sempre tem as mesmas permissões dos buckets e tudo mais é eu crio um grupo eu posso criar um um novo grupo aqui é que vai ser por exemplo é irmão mais velho irmão mais irmão mais velho é um grupo de usuários tá não vou adicionar ninguém aqui tá e aí na política aqui nas políticas o que eu vou fazer eu vou pesquisar o seguinte S3 deixa ele pesquisar aqui ele tem muita coisa de S3 na verdade aqui né eu vou fazer o seguinte eu vou deixar isso aqui pra depois tá eu vou deixar aqui vou criar o grupo beleza sem política nenhuma criado tá aí eu vou vir aqui vou ver o grupo tá não tem nenhum usuário vou ver em permissões aí em permissões eu vou vir aqui adicionar permissões associar políticas tá eu hum políticas e permissões atuais eu acho que era aqui bom deixa eu ver aqui S3 deixa eu pesquisar aqui é eu não dei o enter tá então tá aqui S3 e eu vou colocar aqui assim ó S3 full access tá essa permissão tem bastante coisa aqui bastante coisa mesmo então eu vou dar acesso total ao S3 tá e vou adicionar permissões dei então pra este grupo de usuários acesso total ao S3 e o que que eu vou fazer agora eu vou vir aqui em usuários tá usuários vou vir em adicionar um novo usuário salão na mão dev por exemplo tá e vou marcar aqui ó acesso programático tá então ele só vai poder acessar não vai poder acessar pelo painel ele não vai poder logar fazer login aqui no painel só vai poder acessar via o CLI né que é o CLI e e o SDK que é o que a gente quer tá então acesso programático beleza vou próximo adicionar permissões eu vou colocar ele num grupo que é o grupo do irmão mais velho que tem o Amazon S3 full access tá depois eu vou até ver se se isso basta mas eu acho eu acho que é isso tá e vou dar um próximo que é tags não tem nenhuma tags revisar beleza criar usuário então vou criar esse usuário beleza então olha só eu tenho o usuário eu tenho o ID da chave de acesso que eu vou até copiar aqui vou copiar o ID da chave de acesso beleza a gente tem o EIM é secret que é este cara aqui tá eu vou até exibir aqui depois eu vou pagar mesmo esse usuário ó e vou colocar aqui tá então é isso que vocês precisam fazer tranquilo a princípio a gente já tem é uma permissão aí do usuário para trabalhar com o S3 agora a gente vai trabalhar lá no S3 e ver como a gente é cria os buckets e tudo mais tá então vou vir aqui em S3 ó pesquisar aqui S3 deixa ele aqui S3 S3 eu tenho os buckets aqui tá ó e aí eu vou criar um bucket tá os buckets são como eu falei os locais onde a gente guarda os arquivos e os diretórios e tudo mais tá então vou vir aqui ó criar bucket tá vou criar aqui ó salão na mão deve tá eu posso criar o bucket onde eu quiser na América do Sul blá 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 eu vou criar aqui ó no US Est 1 tá então é isso que eu coloco aqui ó na região é US Est E-A-ST na verdade né E-A-ST 1 beleza é um esse códigozinho aqui tá e aí eu vou beleza 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 bloquear todo o acesso público eu vou desmarcar isso aqui tá posso desmarcar não vou bloquear eu não vou explicar essas configurações aqui porque é é um pouco complexo tá gente mas eu vou deixar tudo público mesmo porque não tem nada aqui que a gente vai guardar aqui que seja usado sensível tá não vou versionar não vou criptografar e vou criar o bucket tá aí a partir daí eu já tenho o bucket aqui ó salão na mão deve tranquilo e aí eu preciso aqui do bucket name qual é o bucket name? é esse cara aqui ó salão na mão deve tá a partir daqui eu já tô com todas as variáveis já funcionando tranquilo e eu preciso dar acesso a este bucket para aquele usuário que a gente acabou de criar tá que é este cara aqui que ele ainda não tem acesso então eu vou vir aqui ó em permissões tá visão geral de permissões política de bucket editar tá e aí eu vou editar aqui mesmo e eu tenho um arquivo que eu sempre uso que ele é padrão tá pra esse tipo de coisa deixa eu pegar ele aqui na minha colinha só um minutinho só um minutinho cadê este cara WS ah tá aqui é bucket policy eu vou até colocar aqui ó um arquivo em src uma pasta chamada data tá aí eu vou colocar aqui um arquivo pra vocês ó bucket bucket policy .txt tá e aí o que que esse bucket policy tem eu vou dar um ctrl a ctrl c e aqui um ctrl v simples assim tá olha só aqui eu preciso colocar o bucket user a rn o que que é esse bucket user a rn vamos vir aqui console.log console.amazon.ws.com de novo vou vir aqui no iam né vamos vir nos usuários usuários cadê o nosso usuário salão na mão dev ele tem um a rn tá que é tipo um código de acesso dele então eu vou copiar esse rn aqui ó copiei tá vou vir aqui e vou colar esse a rn aqui tá é bucket user a rn esse cara aqui mesmo tá depois eu vou eu tenho que colocar o bucket name aqui embaixo qual é o bucket name salão na mão dev então na verdade é o rn do bucket né então eu posso simplesmente pegar e copiar aqui ó substituir toda essa linha que é o resource tá é importante deixar esse barra asterisco porque ele vai ter acesso a todas as pastas dentro desse bucket todas as pastas de arquivos tá então é essa política beleza salvar alterações a partir de agora a gente já tem acesso a esse bucket aquele usuário tem acesso a esse bucket tá então bora pra cima aqui vou dar um ctrl s beleza amazon criado vamos lá vamos lá nos routes serviços e vamos começar a criar a nossa rota de upload de serviço tá então o que que eu vou fazer deixa eu pegar aqui a minha colinha o que que a gente vai fazer vamos importar aqui ó vamos importar aqui antes aqui ou depois pode ser antes eu vou importar alguns caras eu vou importar o buzzboy e o aws então const buzzboy buzzboy eu gosto de importar com o buzzboy com b maiúsculo tá igual require require buzzboy beleza na verdade eu devia ter instalado uma dpn chamada yarn at buzz buzzboy buzzboy depois eu desentalo aquelas tá connect buzzboy blá 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 eu vou instalar só essa buzzboy mesmo buzzboy tá buzzboy deixa eu ver deixa eu ver aqui até que eu acho que lá no nosso index eu preciso setar eles como 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 middleware né então eu vou pegar e fazer o seguinte aqui depois do cores eu vou const buzz buzzboy vai ser igual buzzboy vai ser igual require agora sim o connect connect buzzboy tá e o const buzzboy body body parser igual require buzzboy buzzboy deixa eu ver buzzboy body parser beleza e aí eu vou colocar aqui ó antes do core app.use use buzzboy e vou executar e app.use buzzboy body parser e vou executar também beleza agora tá certinho eles devem funcionar e aqui eu vou pegar o buzzboy do buzzboy mesmo tá não é do buzzboy connect tranquilo então vamos aguardar aqui deixa eu ver deixa eu ver cadê aqui eita tirei deixa eu pegar minha colinha aqui serviço agora sim buzzboy beleza e vou pegar o aws também const aws é igual a require require .barra services barra aws tranquilo agora eu tô disponível aqui pra fazer então o que que eu vou fazer o buzzboy ele precisa gerenciar quando a gente tem upload na rota ele precisa gerenciar toda essa interação de como a rota vai trabalhar com os arquivos com o upload de arquivo tá e pra isso eu tenho uma estrutura específica então aqui no try no primeiro nível eu vou fazer o seguinte ó é let buzzboy buzzboy vai ser igual vai ser igual a new buzzboy né que é uma é uma classe eu tô instanciando e aí é um construtor né e eu vou passar pra ele o seguinte os readers que é o rec.readers então eu tô passando toda a informação da requisição pro buzzboy tá pra ele determinar é quando termina pra ele determinar quando entra né no upload ou não ele que vai gerenciar isso e aí quando ele estiver pronto então buzzboy.on on o que? finish tá quando os arquivos terminarem de estiverem disponíveis pra nós trabalharmos aqui no no web service aí eu vou executar agora sim uma função de upload aqui dentro fazer o que eu quiser tá mas o buzzboy ele vai garantir que neste callback os arquivos estejam disponíveis já tenham feito o upload tá independente do tamanho deles e aí rec.pipe pipe e eu tô dizendo que quem tá controlando essa essa requisição essa resposta é o buzzboy tá então a partir do momento que eu der aqui um res.json um return o buzzboy vai avisar e aí vai continuar as coisas normalmente como se fosse uma rota convencional tá na verdade na verdade eu vou fazer o seguinte eu vou pegar esse cara aqui eu vou tirar do try e vou colocar o try dentro dele que independente ele vai retornar né então vou deixar desta forma assim tá e aqui dentro do try eu vou fazer o seguinte a gente tem que fazer o upload dos arquivos né então fazer o seguinte podem ser vários arquivos né o serviço pode ter vários arquivos então let errors vou guardar os erros num array né pra se caso um dos arquivos der erro eu vou verificar depois se esse array tem algum item pra disparar uma mensagem ou não tá let arquivos vai ser igual a array também porque eu vou esse arquivos vai ser o array de keys lá do bucket tá depois eu vou salvar beleza e aí eu vou fazer o seguinte eu tenho que pra cada arquivo eu tenho que fazer um loop nele e fazer um upload chamar o aws aqui né chamar esse upload do s3 pra cada arquivo eu quero fazer isso tá então eu vou fazer o seguinte se existe rec rec.files é aqui que estão os arquivos tá rec.files e object .keys keys de rec.files for maior que zero ou seja se existir arquivos e for mais de um arquivo como ele vai vir em objeto e for mais de um arquivo então eu entro aqui senão eu nem faço nada tá e aí eu vou começar aqui ó a trabalhar com os arquivos então for let key off object keys .files então como eu vou enviar arquivos através de um objeto através de um objeto e a gente já vai ver isso no insono calma eu vou pegar e vou dar um for em cada um desses arquivos pela chave do objeto e vou armazenar nessa let key que é a chave tá então o arquivo em si o arquivo vai ser rec.files tá na key na chave esses arquivos como eu disse eles vão vir em objeto tá e ele tem que vir desta forma mais ou menos assim tá então ele vai vir sei lá o id blá 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 e aí ele vai vir o objeto de arquivo aqui então eu estou dando vai vir um array na verdade assim né de objetos um array de objetos um array de objetos tá e aí eu vou dar um for em cada um desses aqui e vou recuperar pelo id do objeto tá basicamente isso tranquilo na verdade não na verdade não não é assim não não é assim não é assim ó assim tá a princípio é isso aí tranquilo e aí agora sim eu estou dando um for para cada um deles recuperando dentro do for pela chave tá cada arquivo tranquilo então beleza eu tenho o próprio arquivo aqui recuperado pela chave aí o que eu vou fazer eu vou começar a montar aqui o nome desse arquivo eu vou dar um nome novo para ele tá então const eu vou explodir o nome dele então ele vai vir o seguinte vai vir o seguinte blá 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 ponto j jpg por exemplo tá então const name parts eu vou explodir o file ponto name ponto split eu vou explodir split vou explodir esse arquivo pelo ponto tá então aqui eu já tenho ó eu já tenho blá 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 e no outro eu tenho jpg tá então eu vou ter uma rede dessa forma e eu vou fazer o seguinte const file name que é o nome do arquivo nome final né vai ser aqui um template string de new date ponto date ponto get time então eu vou criar um uma um nome único para esse arquivo tá com base nos milissegundos da data atual então nunca vai se repetir esse nome tá então pode ficar tranquilo e aí ponto ponto o que ponto a extensão original dele e a extensão original dele tá onde tá nesse nameports aqui então ponto nameports né ele é um array e eu quero pegar esse último aqui então nameports ponto length menos um tá tô pegando o último aqui vai ser a data em milissegundos ponto a extensão original do arquivo tá e eu vou criar uma outra aqui que é o path que é o assim o caminho total né lá do bucket tá esse é só o nome agora eu quero o caminho então const path vai ser igual a onde que eu vou armazenar isso onde que eu vou armazenar esse esse arquivo vou armazenar numa pasta lá dentro chamada serviços se não tiver ele já vai criar não se preocupe tá serviços e aí eu vou colocar dentro também do vou separar por pastas por salão tá então eu vou pegar aqui ó const rec.body lá do rec.body eu vou pegar o que? salão salão id que eu vou enviar tá eu vou pegar o salão id então eu vou criar uma pasta serviços com uma pasta do salão tá com o id do salão e aí por último eu vou colocar o arquivo tá é isso que eu vou fazer beleza é isso que eu tô fazendo no caso aqui tá aí agora eu vou fazer o upload tá então eu vou fazer o seguinte const const response response resposta né igual a await como a nossa função lá na da AWS ela é assíncrona tá ela é uma promise então tem que colocar o await pra esperar a resposta tá aws aws.upload upload to s3 aí eu preciso passar só dois parâmetros que são obrigatórios que é o arquivo e o nome do arquivo que na verdade o nome é o path né ele já sabe que aqui o último é o nome né e aqui são pastas né então eu tenho que passar aqui o próprio arquivo que é o file lá de cima né que é o próprio arquivo e eu tenho que passar o path que é o nome desse arquivo tá não preciso passar o sl porque por padrão eu já quero que seja é acesso público tá e aí eu vou fazer o seguinte if response ponto error né else e aí o que eu vou fazer se response ponto error eu vou puxar lá para os meus erros um erro então errors errors na verdade é errors né vou colocar erro error nossa errors agora sim beleza errors ponto push vou puxar um erro lá para dentro e vou colocar o seguinte error igual a true e o message vai ser igual a response ponto message ponto message eu já sei que é assim porque foi o jeito que eu criei a API tá poderia mudar isso aqui mas enfim tá você pega lá pela API olha vai retornar um error na verdade eu vou até mudar aqui já tá olha só ele tem um error aqui é o error ponto message tá lá na API aqui em upload to s3 então se der erro error ponto message aí eu tiro um dos messages aqui tranquilo caso o contrário caso não tenha dado erro eu vou puxar lá para os arquivos tá então vou puxar lá arquivos ponto push push eu vou puxar o que o caminho completo que é o key tá esse path aqui é o key do arquivo tranquilo o mesmo key depois que a gente vai usar para deletar caso seja necessário tranquilo gente aqui já deve estar fazendo upload lá na Amazon tá agora o que a gente vai fazer vai verificar se aconteceu errors eu quero que pare e avise o usuário então if errors ponto length então se o errors ponto length o tamanho do array de erros for maior que zero res.json tá errors zero error errors zero eu quero exibir o primeiro erro tá um por um e vou dar um return falso aqui para ele não continuar tranquilo ok então por exemplo deu erro aqui no nosso em algum apelogia de arquivo tá deu erro em algum deles ele vai puxar lá para os erros que está fora do if tá puxou lá para os erros e aí ele verifica aqui se tiver erro então mostra o primeiro erro tá e aí não continua o resto do processamento agora caso não tenha dado erro agora eu vou criar o arquivo né criar serviço na verdade né vou criar o serviço vou criar o serviço e depois eu vou criar os arquivos no banco de dados criar criar arquivo então aqui em criar serviço eu vou fazer o seguinte eu vou fazer o seguinte essa essa rota eu não vou enviar via json tá porque eu não consigo enviar arquivos via json eu vou enviar a rota via form data tá rota recebe 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 form data o que é o form data é uma forma também de se comunicar né de enviar dados tá que permite arquivos resumindo a forma nativa lá do formulário do html tá então ela não é json ela é a forma nativa do formulário html quando você clica lá em enviar ele envia um form data se você não tratar os dados e não transformar pra json tá então eu vou enviar um form data então pra isso eu preciso enviar além dos arquivos eu preciso enviar o serviço pra cadastrar só que o serviço ele vai em formato de json tá ele vai em formato de texto tá texto json eu preciso converter esse texto em json pra poder em objeto json né pra poder cadastrar ele tá então let json serviço igual a json.parce então eu vou parciar um texto né parciar um texto que é rec.body na verdade eu vou até vou até já puxar daqui ó essa mão é de serviço tá serviço então vou puxar aqui ele vai parciar o que o serviço que eu enviar lá por form data tá e eu vou fazer o seguinte json.serviço é json.serviço na verdade esse json.serviço ele já vai vir com o salão end eu nem preciso né então tá beleza eu vou deixar assim e aí eu vou fazer o seguinte vou fazer o seguinte na verdade eu posso colocar que serviço não não posso porque já tá o nome serviço né eu vou fazer o seguinte const c.serviço cadastrado vai ser igual a await e aí eu vou cadastrar um novo serviço né normalmente gente normalmente eu vou tirar aqui normalmente aqui aí eu vou pegar o json.serviço aqui que eu tô recebendo .save tá salvando beleza aí eu tenho aqui em serviço cadastrado né já o meu objeto de serviço com o id dele tranquilo e aí eu preciso criar o arquivo a gente sabe que o arquivo ele precisa ter uma referência né no caso o serviço id então pra dizer que esse arquivo é daquele serviço id né então vou fazer o seguinte vou fazer o seguinte eu tenho arquivos aqui já ó que é só os pets né os IDs dos arquivos os keys dos arquivos eu vou dizer o seguinte arquivos arquivos tá vai ser igual a o próprio arquivos .map eu vou percorrer cada um deles tá vou chamar de arquivo vou chamar de arquivo cada um deles e eu vou retornar um novo objeto pra esse arquivo ele vai ter o que vamos lá no nosso model de arquivo ele vai ter referência id referência id vai ter model e caminho tá model model e caminho tá eu acho que eu coloquei deixa eu ver aqui beleza referência id qual é a referência id é o id do serviço né então eu vou colocar aqui .id vocês vejam que quando o Mongoose retorna ele retorna um id do registro né então eu peguei aqui underline id agora qual é o model serviço tá é um id lá do serviço e qual é o caminho o caminho é o próprio arquivo porque a gente está armazenando aqui na rede de arquivos a gente está armazenando ó este cara aqui que é o key né é o caminho inteiro do bucket até o arquivo tá então a gente está fazendo isso e aí beleza aqui então agora eu tenho vários objetos aqui que eu posso cadastrar dentro do meu model de arquivos tá porque o map ele faz isso ele retorna um novo objeto no lugar do objeto antigo para cada um deles tá aí eu vou fazer o seguinte await arquivos deixa eu até importar aqui arquivo arquivo né await arquivo e aí em vez de dar um for para cadastrar cada um deles e tudo mais eu tenho uma funçãozinha aqui que é o insert many insira vários né eu posso passar um array aqui de objetos que tenham né obviamente os campos que precisa aqui para cadastrar na collection os mesmos campos do model tá que você está cadastrando então já estamos prontinhos e aí eu dou um res.json json erro erro falso eu não preciso dar desse erro mais né e eu vou deixar aqui ó vou deixar aqui ó o servico né o serviço que vai ser o serviço cadastrado beleza e vou tornar o arquivos arquivos também tá e beleza gente é isso eu vou dar aqui ó yarn start a gente vê beleza e vamos testar essa rota vamos ver se está funcionando tá então o que eu vou receber eu vou receber um salão ID e um serviço tá então aqui em eu vou criar uma nova pasta tá chamada serviço servico beleza e eu vou colocar aqui um add e vai ser um post create ok o que que eu vou pra qual rota aqui na realidade eu vou enviar né vou vir aqui em index vou copiar essa rota vai ser aqui servico e a rota vai ser lá em servico serviço ponto routes né então aqui eu vou copiar do add só que em vez de ser salão vai ser serviço né serviço beleza e aí no bar e o que que eu vou enviar eu vou enviar aqui ó um multipart form tá um multipart form que vem lá do html do form do html multipart form a gente consegue enviar arquivos do tipo é arquivos do tipo arquivo mesmo tá dados do tipo arquivo beleza então eu vou fazer o seguinte como é que tá vindo a nossa estrutura aqui eu tenho um salão id um salão id que eu vou copiar lá do nosso banco de dados pegar esse salão id aqui beleza eu tenho um objeto de serviço tá como é que vai vir esse objeto de serviço serviço ele tem que ser um é um objeto né de texto do nosso serviço como é que é o serviço aqui vamos ver como é que é o serviço a gente precisa de é várias coisas né salão id título preço comissão duração recorrência descrição status data cadastro então o que que eu vou fazer eu vou pegar todos esses caras aqui vou dar um ctrl n aqui vou dar um ctrl v aqui tá na verdade eu vou criar um objeto com eles aqui vou dar um ctrl v e aqui ó o salão id eu vou preencher é meio é meio na mão tá gente mas assim é necessário tá eu vou colocar serviço teste preço vai ser 20 reais a comissão vai ser 10% tá 10% duração 30 minutos recorrência de 30 dias uma descrição descrição teste tá um status eu não preciso passar não preciso passar data cadastro também tá aí eu posso copiar isso aqui tá e fazer o seguinte json stringify online tá e aí eu vou json stringify text eu posso simplesmente pegar aqui o primeiro que vier input text e olha só ele já me dá o json inteiro aqui tá na real eu vou pegar o segundo aqui esse free formatter aqui que eu acho que ele formata melhor vamos ver blá 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 formate json beleza na verdade na verdade eu quero aqui eu acho que é isso mesmo hum não sei se foi não sei se foi acho que não mas beleza vamos nesse stringify mesmo aqui deixa quieto acho que é isso aqui mesmo tá só tirar o espaço aqui tirei o espaço tirar o espaço aqui também será é que ele vai pegar a ele vai pegar isso aqui mesmo por causa do da barra né mas beleza aqui ó peguei e vou colocar aqui o serviço tá no formato de json é isso que o nosso aplicativo vai enviar então por isso que a gente tá testando dessa forma beleza e agora eu preciso eu preciso enviar né os files os arquivos né então deixa eu ver aqui se eu consigo simular isso aqui ó file eu não sei se eu consigo mas vamos tentar vamos tentar eu vou vir aqui vou vir em mesa é deixa eu pegar algumas imagens aqui essa aqui e deixa eu pegar uma outra aqui jpeg hum eu não consigo eu acho que vai dar problema tá mas a gente pode debugar também né pode debugar deixa eu dar uma olhada aqui deixa eu ver o rack.files na verdade ele vai vir um array ele não vai vir dessa forma então isso vai ser um problema porque lá no back no front eles vão vir dessa forma mas beleza vamos ver aqui ó console.log log rack.files beleza tranquilinho comentei aqui o if né e só dando um console.log no rack.files vamos ver aqui deixa eu colocar aqui hum 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 ele não vai ter um nome rack.files deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver se ele tem um nome aqui né hum arquivo arquivo se eu colocar acho que cochetes ele também pega manda um array né vamos ver deixa eu mandar dessa forma aqui arquivo 1 arquivo 2 vamos ver como é que ele vai fazer vamos testar né gente testar file deixa eu pegar aqui esse lembrete beleza e vou enviar vamos ver ó deu problema esse erro na realidade ele é causado porque ele não está conseguindo ó vamos ver aqui ó missing content type ele não está conseguindo pegar o content type da requisição então tem alguma coisa errada que a gente está passando lá para o body parser ó é readers no plural ó rack.readers agora sim tá se eu der um console.log files aqui eu vou deixar só para a gente verificar mesmo se vem com as chaves os files tá se vem em um objeto tá eu acho que vem eu tenho quase certeza que vem mas é bom testar né vou dar um send aqui send ó deu um problema ó passing params object blá 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 e está recebendo ó um um ele está precisando lá no salão ó aqui para criação ele está precisando de um é json mas está recebendo uma string ó está printando como string então o que eu vou fazer eu vou tirar esse objeto daqui vou tirar e aqui ó eu tenho ó text text mesmo vou pegar esse texto aqui vou dar um ctrl c vou dar um ctrl v ó ele transforma em bytes aqui tá vendo cliquei vem aqui em plain text json tá eu só preciso formatar aqui colocar aspas duplas para ele não reclamar em cada um deles tá então ó aspas duplas aspas duplas aspas duplas aspas duplas aspas duplas prontinho e tirar a vírgula aqui do final tá então done beleza beleza agora é para funcionar vamos ver send show de bola criou o nosso serviço tá se a gente for ver aqui no banco de dados eita nós peraí deixa eu deixa eu voltar o mouse aqui nossa tem que recarregar essas pilhas gente não vou fazer mais fsw sem recarregar a pilha se a gente for ver no banco de dados no banco de dados eu já tenho um serviço aqui ó atualizei ele tem que me dar uma nova collection aqui serviços e ó tá tudo aqui o nosso serviço salão id e tudo mais show de bola né agora vamos ver como é que ele printou os arquivos para a gente rec.files olha o que ele fez arquivo aqui ó arquivo 1 e arquivo 2 dentro de um objeto então realmente vai funcionar o que a gente fez tá então se eu pegar aqui ó descomentar descomentar esse rec.files ele vai vir exatamente nesse padrão aqui ó eu perco os objetos né pego o próprio arquivo ó o data tá vendo é um buffer ó que eu disse então olha ele vai pegar o rec.files no key tá que é a chave e o buffer tá esse aqui é o próprio arquivo e aí vai fazer tudo ali que a gente tinha planejado tá ctrl s aqui vou excluir aquele arquivo aquele serviço lá delete beleza agora vai funcionar esse nome aqui ele vai ser tipo um id qualquer tá eu poderia passar um 2.3.2.3 um 2.3.2.3 um 2.3 tá não tem problema tá eu vou eu vou deixar assim mesmo tranquilo é lá no frontend eu vou colocar o nome do arquivo aqui na chave tá mas por enquanto aqui tá bom beleza vamos enviar vamos ver cruzem os dedos hum não sei se foi não sei se foi acho que tá muito rápido vou dar um ctrl s aqui serviço deixa eu ver se criou deixa eu ver se criou criou criar criou mas não não criou o modo de arquivos aqui vamos ver então o que tá acontecendo ó vamos ver é finish é finish mesmo finish tá assíncrono eita volta mouse não faz assim comigo não não faz assim eu acho que o meu mouse morreu beleza vou no touchpad azar vamos lá vamos lá touchpad funciona nem o mouse nem o touchpad funcionando que boa tá voltou beleza rack.files files era pra ter funcionado vamos ver vou dar send de novo hum tá dando algum probleminha deixa eu ver aqui rack.files vamos de novo vamos lá gente vamos debugar vamos debugar console.log log rack.files eu quero debugar o que tem no keys aqui também vamos ver escutando blá 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 vamos lá send console.log vamos lá vamos lá vamos lá send ó retornou aqui blá 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 é tem tem os tá passando aqui no if tá vamos ver vamos ver deixa eu dar um com console.log aqui no file tá vamos ver vamos ver vamos ver se ele tá fazendo aqui certinho hum parece que não for let of object keys parece que tem algum problema aqui rack.files deixa eu colocar aqui console.log key vamos ver vamos ver o que que ele dá aqui no key vamos lá console ele não tá dando nada parece que ele nem tá entrando nesse for gente object.keys igual rack.files tá certinho ah gente ponto length aqui né eu quero contar o array nossa nossa fiz o projeto tô fazendo o projeto pela segunda vez tô cometendo esses erros mas fica aprendizado aí pra vocês que cara acontece acontece tem que debugar mesmo tá processo a processo linha a linha tranquilo agora é pra funcionar vou dar um send aqui ó file.name.slitch not a function porque não é split é split split acontece vamos lá não cadastrou nada aqui não vamos lá insônia vai lá vai lá vai lá agora vai demorar um pouquinho deixa eu ver aqui vai lá vai lá ó já fiz o upload de um ó já deu até o location aqui pra gente ó o key dele como fica ó fica o arquivo mesmo ó foi dois arquivos e ó serviço e arquivos show de bola gente vamos no compasso aqui vamos atualizar ó os serviços serviços tá aqui o serviço né com o serviço id e lá no arquivos ó o model é o serviço o serviço id né e o caminho do arquivo lá no s3 vamos no s3 conferir se tá lá então s3 é vamos voltar aqui salão na mão deve recarregar é deixa eu ver aqui aqui ó serviços ele criou o id do salão e as duas imagens muito da hora gente deixa eu clicar aqui pra ver se a gente consegue acessar a imagem olha vai fazer o download aqui pra mim e voa lá tá aqui as imagens show demais gente show demais então vocês já sabem fazer upload de arquivos na s3 tranquilo vou colocar aqui baixou e olha só ele já mostra aqui pra mim as imagens que eu acabei de baixar muito da hora mesmo gente agora vamos fazer o seguinte vamos fazer o seguinte já que a gente já tá aqui já que a gente já tá aqui vamos fazer a atualização dos serviços vamos fazer todas as rotas de serviço na realidade tá todas as rotas de serviço e aí depois a gente parte volta lá pro salão tá então eu vou fazer uma atualização eu vou copiar toda essa rota aqui copiei copiei e vou colocar aqui um put ao invés do push tá e que eu me lembre que eu me lembre a gente só vai ao invés aqui embaixo de dar um create a gente vai dar um find by id and update e aqui no put eu vou receber o id tá vou receber o id do serviço pra poder atualizar então aqui continua a mesma coisa a mesma coisa tá arquivos eu vou continuar inserindo e aqui eu não preciso desse cara aqui na verdade não preciso não preciso aqui eu não preciso retornar nada também só vou retornar um erro por favor false tá este cara aqui eu não preciso await tá certo aqui eu preciso fazer o seguinte ó preciso fazer o seguinte preciso inserir aqui serviço 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 ponto ponto find find by id and update então eu vou procurar um registro lá no serviço pelo id e onde que tá vindo esse id é o rec ponto paramos ponto id né a gente já viu como pegar da url rec ponto rec ponto paramos ponto id e o que que eu vou atualizar eu vou atualizar aqui ó let let ou const json json serviço vai ser igual a json ponto parse parse né rec ponto body body ponto serviço que na verdade eu já tô eu acho que tá aqui ó rec ponto body ponto serviço é igual a isso aqui tá o próprio serviço e aí eu vou atualizar o json id aqui tá então ele vai procurar um registro que tem esse id e vai atualizar com os dados que eu passar do objeto tá e aqui a mesma coisa só que aqui ó eu não tenho mais esse serviço cadastrado é só esse rec ponto paramos ponto id que é o próprio id do serviço tá quando eu for fazer o upload de arquivos então a princípio é essa a atualização tá continua a mesma coisa poderia separar isso aqui numa função num helper num controller alguma coisa poderia tá mas vou deixar assim mesmo tranquilo gente então aqui só mudou esta parte aqui vamos testar isso aí vamos testar vamos testar eu vou deletar esse add test aqui na verdade eu vou deletar esse add aqui confirm vou add aqui e vou duplicate update update e aqui vai ser put tá que ele tá esperando um put na nossa rota tranquilo um put para localhost serviço tralalá tralalá o salão id o salão id nem é necessário mais se eu não me engano ele nem é necessário não é assim por causa do pep né então vou continuar enviando o salão id o serviço eu posso mudar aqui então olha só olha só e aqui na verdade eu vou pegar o id desse serviço eu vou passar aqui na url tá porque é uma atualização e esse serviço aqui eu não preciso desse salão id eu quero alterar aqui só por exemplo o título e o preço tá então eu só passo o título e o preço serviço teste alterado tá e o preço de 20 vai pra 50 eu só passo o que eu quero alterar tá e aí eu vou colocar aqui vou colocar aqui uma imagem a mais tá uma imagem a mais file deixa eu ver aqui eu vou colocar esse corte aqui imagem corte não tá aparecendo ali porque ficou bem grande né o tamanho mas tá aqui ó imagem corte beleza e vou dar um send vamos ver se ele vai atualizar carregando carregando beleza erro falso já fez upload da imagem vamos ver aqui no mão com pés ó só dá um refresh ele colocou uma nova imagem com o mesmo id aqui da referência não ah é porque eu passei o id do salão passei o id do salão deixa eu ver aqui em serviço se ele atualizou não não atualizou porque eu passei o id do salão na url não é o id do salão é o id do serviço vou pegar o id do serviço aqui tá coloquei na url agora agora sim tá e vou excluir esse arquivo aqui deixa eu ver excluir esse último arquivo aqui excluir esse último arquivo agora vou dar um cent agora vai vamos aguardar um pouquinho beleza beleza foi erro falso se eu vier em serviço serviço teste alterado e o preço 50 o resto ele manteve e arquivos aqui ó o referência id é o mesmo de todos tá significa que é do mesmo serviço tá e se eu for lá na amazon tá se eu for na amazon no meu salão id do serviço ele vai ter vários aqui ele vai ter mais de um na verdade porque a gente deu um erro ali né mas eu vou até excluir aqui na mão esse cara aqui excluir permanente remente deixa eu ver permanentemente vou excluir excluir pra ficar com o número certinho ali de de itens tá agora ficou certinho mas a Silvio a gente não deveria excluir os registros na AWS excluir as imagens os documentos né na atualização sim deveria mas a forma com que eu vou fazer lá no painel ela vai ser diferente eu não vou excluir na atualização na atualização eu só vou adicionar os arquivos né novos só os novos os antigos eu não vou adicionar vou adicionar novos a exclusão vai ser singular tá então lá no painel vai ter todas as imagens tá todos os arquivos daquele serviço ele vai poder excluir um a um se ele quiser tá é isso que a gente vai fazer inclusive vamos fazer essa rota de exclusão aqui agora pra ficar certinho tá então eu vou fazer aqui um router.post router.post barra remove arquivo arquivo tá vai ser um assinc rec res rec res tranquilo try catch try catch normalzinho agora aqui no try catch eu vou pegar o res.json error né res.json error e aqui no remove arquivo a gente vai fazer a lógica pra remover o arquivo eu vou pegar primeiramente o arquivo do body que eu vou passar tá então const arquivo arquivo ou path deixa eu ver como é que a gente colocou lá no model arquivo é caminho né é caminho const e aí eu vou pegar caminho eu posso até fazer aqui um um delete né um delete barra remover barra arquivo barra arquivo barra id então eu vou pegar aqui o o id de rec.params tá e aí o que que é esse id esse id é essa aqui aqui ó quando a gente clica ó essa aqui aqui ó aqui ó chave ó tá vendo essa chave aqui que é o caminho completo tá desde o bucket da origem até o arquivo que inclusive a gente tá armazenando aqui em arquivos ó caminho tá vendo então a partir disso que a gente vai excluir então eu vou pegar aqui ó await aws aws ponto delete file delete file deixa eu pegar o autocomplete delete file s3 eu vou passar o id tá vou esperar então ele acessar a API da aws e excluir esse arquivo pelo id pra gente tá excluir aws beleza e depois eu vou excluir do banco de dados então await arquivo ponto find find one and delete tá então eu vou encontrar um e deletar pela chave qual é a chave que fica né aquele esse caminho né por onde a gente pode filtrar é o próprio caminho aqui é onde a gente armazena né então eu vou pegar aqui ó caminho vai ser onde o caminho for igual a id então ele vai encontrar um arquivo e deletar onde o caminho for igual o caminho que eu passar aqui tá e eu vou passar aqui um erro e falso dson ponto opa rest ponto dson error false beleza aqui já tá funcionando também vamos lá aqui no insomnia deixa eu pegar o insomnia aqui deixa eu dar um duplicate delete file tá eu vou dar um delete aqui vai ser barra serviço desculpa barra arquivo arquivo barra id o id do arquivo na verdade é o key né que é esse cara aqui por exemplo quero deletar essa primeira imagem aqui vamos ver até que imagem é essa vou vir aqui ó esse com o final 14 tá com o final 14 vamos pegar aqui uma com o final 14 que é esse caminho todo aqui tá vou pegar lá com o final 14 e vou colocar aqui no body ou melhor aqui direto né esse parâmetro vamos ver se vai funcionar desta forma beleza aqui eu vou passar um nobody e veremos opa deu um problema not found com a rota eu sabia que eu não podia passar dessa forma aqui tá então eu vou fazer o seguinte eu vou colocar um post post delete arquivo tá eu vou pegar aqui o id de rec.body então eu vou pegar aqui um json que vai ser id tá e vou passar este caminho aqui que na verdade veio até errado né é barra serviço ah é por isso que ele não pegou tem um barra aqui né barra serviço barra serviços barra não sei o que não sei o que que é exatamente isso aqui que é o que a gente está armazenando né agora vai funcionar na verdade delete arquivo é isso que a gente colocou delete arquivo beleza é isso vamos lá ó cannot delete serviço barra delete arquivo é porque é um post né não é um não é mais um delete agora vai ó cannot post post é barra delete arquivo não tem esse barra ali no final tá é isso aí não tem o barra no final agora vai pum 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 foi erro ou falso final 14 vamos ver se ele ainda existe aqui o final 14 não existe mais ó final 14 e no banco de dados final 14 foi excluído show de bola né muito muito massa mesmo e aí a gente tem então as principais operações tá de serviço vamos ver o que que falta aqui da gente fazer é serviço vamos fazer a deleção do serviço né que na verdade não é uma deleção física é uma deleção é lógica né como eu já tinha explicado então router.delete agora sim barra dois pontos id vou passar o id do serviço que eu quero deletar ou desvincular é a palavra certa tá rec res quero desvincular um serviço do nosso salão tá vou pegar aqui ó e vou na verdade na verdade eu não vou deletar ele logicamente tá eu vou mudar o status tá eu vou mudar o status para excluído não vou nem porque o serviço salão não tem uma collection né não tem um model de relacionamento como a gente viu ele é direto aqui ó salão id então o status dele vai ser tipo excluído deixa eu até ver se o serviço aqui tem um status de excluído status tem excluído aqui que é o e né então vai ser bem tranquilo mesmo aí eu vou pegar aqui ó o id direct params tá params e aí eu vou fazer o seguinte await await serviço ponto opa ponto find by id and update e eu quero atualizar pelo id né primeiro parâmetro id e o segundo eu quero atualizar o status que vai ser e de excluído tá então quando eu deletar na verdade eu só vou deixar ele excluído no banco de dados porque como eu já expliquei a gente vai utilizar esse serviço posteriormente tá então se eu vier aqui no insômina dá um duplicate delete só porque a gente já tá na pasta de serviços né aqui é delete vou passar o id do serviço somente isso serviço olha ele tá com status a tá passeio o id do serviço não tem body nobody e send olha só erro e falso e se eu der um refresh ó status e de excluído beleza então vou alterar o status aqui de novo pra a só pra gente continuar e o que mais a gente tem aqui a gente tem na na nos serviços aqui eu quero pegar todos os serviços de um determinado salão por exemplo né é os serviços com arquivos então aqui eu vou fazer uma rota específica essa rota vai ser pro painel tá não vai ser pro aplicativo pro aplicativo a gente vai fazer uma outra rota lá no salão que era a rota que a gente tava fazendo antes dessa tá essa aqui vai ser pro pro web tá pro sistema web pro sistema então o que que eu vou fazer eu vou vir aqui router.get tá barra salão barra salão salão id então vou passar um salão id e vou dizer ó eu quero todos os serviços desse salão tá vou dar um async rack 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 res parece um pato agora rack rack beleza try catch error press.jigson error true message error.message e aí o que que eu vou falar o que que eu vou fazer na verdade né primeiramente eu vou pegar os dados do serviço então isso aqui é tranquilo tá const serviços igual await serviço.find eu quero achar os serviços que que tenham o salão id salão id igual a rack.params.salão id tá ou salão id que eu passar aqui na url e o status seja diferente de excluído tá então a gente tem o status a de ativo e de inativo e de excluído que aí nem tem que aparecer no painel então como isso aqui é pro painel eu quero pegar os status que são diferentes de excluídos tá e aí eu coloco aqui ó um ne tá not equal a e então o status tem que ser não igual a e beleza de excluído e aí agora eu tenho que pegar os os é arquivos desses serviços né de cada um deles pra falar a verdade então o que que eu vou fazer aqui eu vou fazer o seguinte ó let servicos salão salão igual a uma re tá são os serviços do salão tá mas eu não tenho serviços aqui tem só que eu não tenho ainda os arquivos eu quero retornar tudo no mesmo objeto tá então eu vou fazer o seguinte for for let serviço servico off serviços né é um loop é um loop então é um loop que permite eu usar assim que await o for off tá então eu posso colocar um await aqui dentro que ele vai esperar a resposta antes de continuar o loop essa é a vantagem do for off uso muito gosto muito tá e eu vou fazer o seguinte eu vou ler os arquivos de cada um desses serviços aqui que me retornou tá então const arquivos arquivos igual await arquivo arquivo ponto find tá e aí lembra que o arquivo deixa eu até abrir aqui o arquivo ele tem a referência dinâmica ao model então eu vou fazer o seguinte eu quero ler o arquivo onde o model for igual a serviço né e onde a referência id for igual a o na verdade serviço serviço ponto underline id o id do serviço que está em loop tá então pra cada um dos serviços ele vai ler os arquivos e aqui no serviço salão eu quero armazenar ó ponto push eu quero armazenar uma junção de tudo que vier de serviço ponto underline doc eu vou colocar só serviço pra vocês verem tá e tudo que vier de arquivos tá cria uma chave arquivos com o conteúdo de arquivo tá basicamente isso que eu tô dizendo e aí eu vou dar um res ponto json aqui erro falso falso eita quando eu tenho mais de uma chave nem preciso passar erro né de novo é eu vou colocar aqui serviços vai ser na verdade os serviços salão tá então ele vai esperar pra cada um aqui dos serviços vai ler os arquivos vai retornar um objeto com a junção de tudo que tem de serviço né do serviço atual mais uma chave arquivos com os arquivos que ele encontrar tá e olha só vou vir aqui no insônia é esse aqui é salão barra salão né então o duplicate salão tá ele vai ser um vai ser um get um get tá barra serviço barra salão e aí eu tenho que passar o salão id aqui deixa eu pegar o salão id salão id peguei o id e vamos ver vamos ver vamos ver e olha só ele pegou aqui vou até fechar esse objeto aqui pra gente ver tá ele botou um monte de objetos aqui pra gente e os arquivos tá vendo num array eu tenho só um serviço obviamente né ele botou um monte de objeto e os arrays aqui e a chave de arquivos tá esse monte de coisa aqui quando a gente faz o spread operator cadê quando a gente faz o spread operator de um retorno né de uma leitura do mongoose ele traz várias chaves aqui pra gente mas o que importa pra gente a gente quer esse underline doc aqui ó que é o próprio a própria linha o próprio registro né então eu posso pegar aqui ó serviço ponto underline doc doc que é o que a gente quer tá e aí se eu der um send deixa ele carregar agora sim ó tem um serviço apenas né os dados do serviço beleza e os arquivos né a gente tem dois arquivos então show demais finalizamos a parte aqui dos serviços tá agora a gente vai pra parte a gente vai continuar na verdade a parte lá das rotas do nosso salão tá então vou vir aqui em salão.hauts a gente já fez aqui o post a gente já fez o get de serviços que na verdade é o que falta né deixa eu ver se falta mais alguma coisa e falta depois a gente fazer um filtro de salão mas beleza vamos continuar nesse get de serviços a gente tem então uma rota de no salão tá serviços barra salão id então eu quero serviços daquele salão só que eu não quero tudo eu quero só um array com o título do serviço e o id dele tá que é o que a gente tá fazendo aqui a gente quer nesse formato tá e aí agora deve funcionar isso aqui então se eu vier em salão aqui se eu vier em salão eu vou duplicar isso aqui duplicate serviços ó salão barra serviços né barra o salão id eu vou pegar o salão id aqui do banco peguei o salão coloquei aqui isso é um get é um get que não tem bar então eu vou dar um send e olha só serviços retornou um array com o value que é o id e o label que é o nome do serviço isso aqui eu vou usar depois lá no painel de controle tá então se vocês querem saber o porquê desse formato é porque eu vou usar um picker onde tu vai poder escolher vários serviços pra um determinado colaborador ou pra um determinado horário então eu preciso desse formato aqui por isso que eu fiz assim tá e agora a gente vai filtrar na verdade a gente vai pegar os dados de um salão pelo id dele tá então é basicamente isso router.post router na verdade eu vou colocar um get aqui get get tá barra id async rec res tranquilo try catch error res.json json res.json error true message error.message tá sg tranquilo e aqui dentro o que que eu vou fazer na verdade o que que a gente precisa aqui é pro app né a gente precisa dos dados do salão na realidade né não é nem todos os dados também mas beleza por enquanto eu vou trazer todos os dados do salão tá depois a gente vê isso const salão vai ser igual a wait salão.pint by id então vou encontrar pelo id tá todas essas funções aqui quem tá me dando é um long use através dos modos tá gente então rec.params .id tá beleza o que que eu vou precisar desse salão aqui eu não vou precisar de tudo eu vou precisar da da capa do nome capa nome e endereço ponto cidade então ponto select tá e aí eu coloco aqui capa nome e o endereço a cidade ela tá dentro de um objeto chamado endereço né então se eu vier aqui em salão eu tenho aqui endereço cidade então simples endereço ponto cidade tá então assim eu tô selecionando só os campos que eu preciso daquele salão tá e aí eu vou fazer o seguinte eu vou dar um res.json né erro false e vou colocar aqui o salão tá e vou ver como é que tá vamos lá ver salão duplicate get e aí eu vou colocar aqui barra salão barra id tá é isso beleza e olha só trouxe o salão o id o nome e a capa tranquilo só que aqui eu preciso de mais algumas informações tá eu preciso saber se ele tá aberto e preciso saber a distância de um usuário do usuário até o salão tá é isso que eu preciso e preciso também das coordenadas né pra quando eu clicar aqui das coordenadas pra quando eu clicar em visitar eu abrir um mapa e preciso do telefone tá então eu vou colocar ali ó vou colocar lá é gil gil ponto cord é cords deixa eu ver é aqui no módulo é gil ponto coordinates tá é a latitude e a longitude e vou precisar também do que a gente tava falando aqui no figma vou precisar do telefone né eu nem sei se tem telefone mas beleza telefone depois a gente vê tá e aí eu vou começar a calcular algumas coisas aqui primeiro a distância tá distância eu vou usar uma lib muito muito legal mesmo que é o turf tá turf deixa eu ver aqui turf node js turf é isso é mesmo turf advanced geospatial analysis tá então é uma lib específica pra é cálculos e análises geospaciais tá com latitude longitude geolocalização área quilometragem e tudo mais tá e eu vou instalar ela aqui agora então yarn add turf opa turf com f tá tem aqui o acho que deve ter o github deles de algum lugar aqui tá algum lugar aqui e aí ó npm install turf arroba turf na verdade é isso aqui eu instalei até errado tá parei o processo yarn yarn add turf turf barra turf né que na verdade é isso aí mesmo tranquilo e aí a gente vai usar aqui uma um método deles chamado distance tá então distance distance é pra calcular a distância de duas geolocalizações então olha só o from né que é o a origem e o destino então eu preciso criar um turf ponto point com latitude e longitude latitude e longitude e dizer qual é a unidade de medida que eu quero né o default é quilômetros eu quero quilômetros mesmo mas eu poderia dizer milhas né enfim outras coisas e aí eu dou um turf ponto distância a origem destino e as opções cara se você quiser saber muito sobre geolocalização sobre cálculo espacial geospacial e tudo mais tem a nossa playlist do driver x que foi a edição passada do full stack week onde eu nossa desmembro essa parte de localização né distância e tudo mais foi um aplicativo de transporte de passageiro então tá muito muito legal mesmo tá poderia fazer com um banco de dados mas eu vou fazer com essa lib até pra mostrar pra vocês outras formas de fazer esse cálculo como é um cálculo javascript mesmo cálculo matemático não precisa ser no banco de dados necessariamente tá mas agora se eu tivesse alguma coisa de mostrar os salões mais próximos num raio de x quilômetros por exemplo x metros aí eu já faria com o banco de dados tá com o aggregation específico pra esse tipo de query tá vamos esperar aqui ele fazer isso mas eu já vou já vou criar aqui tá então é o seguinte const distance vai ser igual aí eu tenho que dar um require no turf aqui né const turf é igual a turf beleza ou melhor require turf beleza requisitei o módulo e agora eu vou fazer o seguinte a distância vai ser igual ao que vai ser igual a turf ponto ponto distance deixa eu ver se ele dá auto gente só pra verificar se instalou mesmo tá download distance não sei se foi vamos ver turf turf arroba turf beleza vamos ver agora turf ponto distance agora sim beleza turf ponto distance e aí ele tem o que aqui ele pede o from né e o to é só isso que a gente precisa então o from vai ser o que um turf ponto ponto vou criar um ponto de referência tá que vai ser o que o salão ponto geo ponto coordinates que é isso aqui que a gente está armazenado lá no banco de dados tá esse é o ponto de referência agora eu vou criar um ponto do usuário um ponto fictício tá turf ponto ponto um outro ponto e na verdade aqui eu preciso passar um array como aqui já vem um array né o coordinate é um tipo array ó ó ele é um tipo array então eu só passo o campo mesmo mas ele é um array tá aí eu preciso aqui passar uma geolocalização e eu vou passar uma geolocalização próxima aqui de casa tá aqui de porto alegre mesmo pra é bater com o salão coordinates ali tá beleza eu já tenho a distância então se eu vier aqui e colocar distance vamos ver opa clear yarn start vamos ver insomnia vamos ver se ele calcula a distância ó coordinates is required o que que tá acontecendo aqui salão é salão.geo.coordinates coordinates deixa eu ver se eu tenho coordinates aqui cadastrado não eu nem tenho essa essa chave então eu vou fazer o seguinte vou criar aqui é deal tá o deal vai ser um deixa eu ver deixa eu ver um object tá e ele vai ter aqui o tipo que vai ser point tá isso eu já sei que a gente já fez na aula lá do do driver x tá ele vai ter um coordinates 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 que vai ser um array tá e esse array vai ter dois pontos deixa eu pegar aqui deixa eu pegar aqui salão salão deixa eu ver aqui eu vou pegar essas coordenadas aqui que eu tava fazendo os testes quando eu tava construindo o projeto tá então eu vou pegar essa coordenada do salão aqui que é próximo aqui de casa também tá ó menos 30 blá 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 e vou pegar essa menos 51 aqui blá 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 tá e vou adicionar aqui ó menos 50 blá 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 update opa lalalalalalalalalalalalalala cannot strike the deal keys blá 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 menos 30 deal element must be an array of object deal é porque eu coloquei errado o campo nossa gente é será que tem aqui não não tem eu mudei a data cadastro vou dar um cancel aqui tá é deixa eu ver aqui cancel bora lá deixa eu editar de novo na verdade deixa eu ver se eu consigo fazer o seguinte ó vou clicar aqui tá pra ele editar no modo objeto eu vou pegar aqui no meu insônia o meu deal inteiro tá e aí simplesmente eu coloco aqui tá deal coordinates coordenadas aqui próximas aqui de casa tá e o type point replace opa deu algum problema tem algum problema foto blá 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 data cadastro point must be contain only numeric elements então o o point aqui é coordinates ele tem que ser uma rede number number tá mudei ali e aqui eu tenho que deixar isso aqui sendo número tá números vamos ver bom dei aqui nossa não foi vamos lá de novo é ok deal editar vamos lá tirei 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 agora sim vamos ver replace agora sim vamos ver salão é salão não é get aqui vai turf is not defined digitei errado turf agora sim vamos ver vamos ver agora sim ó e a distância um quilômetro em alguma coisa então você aí faz o seguinte cadastre no salão com uma coordenada próxima da sua casa tá e cadastre e aqui coloque fixo a coordenada da sua casa por exemplo aqui eu vou deixar fixo mesmo eu não vou pegar a localização lá do aparelho porque eu já ensinei isso na edição passada do Fustec Week tá então eu vou deixar assim mesmo e aí você assiste lá a aula e depois implementa aqui tá enquanto é isso eu vou ficando aqui a gente tem algumas coisas pra fazer ainda nesse modo de salão tem os outros modos pra gente construir mas eu acho que por hoje já foi um bom início a nossa aula tá muito legal mesmo e na próxima aula a gente vai fazer os próximos modos e vai terminar o nosso back-end por completo tranquilo? então eu quero te fazer os pedidos de novo compartilha esse vídeo dá muito trabalho pra fazer sinceramente se você compartilhar vai me dar mais inspiração mais ânimo pra gravar vídeos grátis como esse tá se você quer acessar esse material de download tá lá em lab.tormormaisvelho.com.br é só criar sua conta gratuita entra no nosso grupo do Discord e no nosso canal do Telegram pra ser avisado de todas as novidades e eu te vejo na próxima aula valeu!